Se você já tem tudo O que é bai? Pegou a camisa Peguei porra nenhuma Ta faltando um token Ah é de porra É de boa porra Ah e amanhã eu pego É Entendi Oxi to no seu canal aqui Ah do live no meu canal Eu saí aqui Abri ou fui? Não não abri não Ah Boa noite Milena Minha amiga Como tu ta? Ta bem? Já? Ainda? Deixa eu compartilhar aqui no whatsapp Já já eu volto É isso mesmo Caralho Ta está do hype do hype Hype do hype do hype do hype hype Hehe Deixa o like aqui Esquece Já foi aquele likezão Tem das mulheres aí Que eu to vendo aqui Olha Ai com gesso Cacheala Mal To bem também Melhor agora com você na minha live Qual foi do chat? Aparece pra mim Visão Chico Visão visão Vai começar de que? Pode ser Pode ser Eita porra Colé Francisco Filha peste De chicle De chicle De 3 Eita porra Mas nossa Eu gosto de duas partidas que nós ganhou as duas Dá like pros caras aqui Já morri Eu sei Dá like pros caras aqui Se inscreve Deixa o like Deixa o like Que porra Fodeu Olha 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 Oi Vou ver quem pediu pra se juntar aqui Bandido O swing nunca para Não para Não para O swing nunca para Olha 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 De 15 Do Pertinho E do Bundão Acho que essa porra tá no ultra Tá dando uns lag Uma queda de FPS assim De Necessaura Aí Apareceu esses fios da peste Nem tudo Falta um Me distrava Tá porra Deve ter um aqui tem um aqui posição meu amigo Calma ele cá Boa Boa noite, Fernanda Como tu tá? Fala aí pra mim Seu sacana Bem também Daqui a pouco eu mudo a sua vida pra na live Os caras não dão a cara pra mim Ficou jogando a cara e se saindo Que comer Pai da merda Vai Decapa nesse aí É calma Se lascou aí meu parceiro Caralho velho Aparecendo esse cara amassar o time Meu Deus O time não ajuda É só aquecimento Esse aquecimento não já tá morrendo Ah, eu acho que sim Eu acho que tem Daqui a pouco ele brota aí Falando não Fale meu nome não Véi Acredito que aquele homem é Milena cheia dos contadinhos Esquece Tá Você tava onde e pau no chicote Eu tava fazendo um bagulho aqui Tô ligado Tá ligado Tá enfocando o palhaço É isso mesmo tá fazendo o que rapaz? enforcando o palhaço DT um aqui vai salvar o que o DT não vai ser otário eita que vindo para esse rapaz azul tá gelo feio da peste aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, não tá vindo não meu filho meu filho cantada uma hora dessa mal começou, já tá assim confio, confio, confio não tem problema que ideia é cheque esse cara do time é muito bonzinho eu sabia que eu fiz calma a nossa cantada aí calma eu não sei o que fazer cantada não então é dois fodeu aí eu deixo pra bandido mastino é dois poeta assim ai ele poeta 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 eu sei porra poeta 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 escuta poeta poeta o cara eu tô é ruim o negócio é para que eu fui fechar você para que eu fui fechar o jogo caralho top não é uma troca eu perdi uma equilíbrio não confio aí mas eu não tomara que não é esse vídeo de arca que eu atravessou o gelo aqui só tenho um chaco ouvido maltomeado aqui e aí o civil seu tá parado e o meu km novamente Então meu deus, o meu whatsapp já tem uns 3 anos que não viu uma mensagem Não é o que velho Daqui a pouco vai começar aquela ranqueada, a ranqueada ali é o leão É isso, se esse nós é ruim Entra ai menina, para nós dar uma jogada Vai carregar a gente Não ta jogando com ela hoje Pai vai só ter esse cara, dois ruxando Eu não confio não Também não Por que não rapaz Não tiro Eita, nunca critiquei Como não rapaz, tem que vir dar uma brincada com nós Tem, tem que vir É isso mesmo É isso mesmo Eu nunca critiquei Não é o que velho, só para brincar O que porra Se ele ta no bugado O que porra Já ta ruim Caralho, queria ser bom Porque ser ruim todo dia é foda é o cara roxando aqui já e você escreve na própria não aí de cr7 e ali a vi já vi um cara aqui na minha frente ó e o de verde também se mandingueiro é uma granada 73 e então esse cara chegou nas costas aqui vai ser um e aí E aí a pele de uma escomazinha para aí Eu tô ruim em CS ranqueada, tô ruim em CS, até o treinamento, até, pelo amor de Deus, é isso mesmo, ainda bem, né, coisa boa, aqui tá logo o banho dessa porra desse treinamento, maior ranqueada, seu firmose. É isso mesmo, dá preguiça todo dia, eu sei como é, ah, eu lancei uma pegadeira tipo a sua, você vai de troca, você é foda, pegadeira, pepedeira. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, esquece nada. Esse cachorro aqui tá puto. Nunca acabou de esquecer. Tô demais. Tem algum, tem algum movimento estranho na sua rua aí. Deus demais. Aqui ele vai de sua cara, peço uma miséria, peraí, peraí, que eu vou entrar no grupo dele. Equipe não existe, é foda. Visão, Daniel. O cara, meu Deus, velho. Qual foi? Olha o Jokers aí, ó. Salento. Se firmose, mano, na moral. Leve, velho, leva um ano pra sair do grupo. Deve tá em grupo com alguma menina ali na certa. Ele aí. Tá bem, tá bem. Demora do caralho, ó, pai. Tá bem, tá bem. Tá abençado agora, filha. Tá arrasando toda essa panela. Vai. É alguém aí, pai? O que é isso? Não, por quê? Nossa, ai, peraí. Até na estande, ó. Eu não estaria em lixo de tal pra ir. Ele é algo que dá, pá. Calma, aí. Deixa eu parar até sair, velho. Não, não, deixa eu ficar massa esse aí. Depois eu coloco a camisa da jeitinha, velho. Lança aí, velho, pra não jogar igual. Lança aí, velho, pra nós jogar igual. igual a gente tá lá mas é gêmeos e a reina ariba ali a rádio ai é firmosa esse filho da peste Sabia, não é? Fimosinha Se eu tô ruim, não sei esse Imagina na ranqueada Tem que botar no suave, velho Aqui minha namorada Pai, tá vendo onde minha namorada aqui Deve ser invisível A cauda de caô é um bugou, velho Bugou Bugou É isso, meu Pático, parceiro Sita A brada do interior Então, o que não loga? É, o que não loga? É isso Mas só precisamos de um pessoal bonitinho aqui De bandido Tiago Não é o que? Cauã Alguém acabou aqui na orelha É, exatamente Vai pular uma ali No te house Você colocou que aí, Zé? Eu quero saber demais Não escutou Eu quero saber demais, né? Lá tá Rapaz É, o que? Ó, o que é mal, mal, mal Oxe, 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 oxe É, minha mulher É capitã, é? É pra sacar CPT, é isso mesmo Quem tá de pombo? Calma Sempre É, o que, véi? Pra dar uma brincada com nós Uns chininho É isso mesmo Vou fazer a questão de fazer uma live de tarde Pra ver se você vai jogar Porra, amanhã, hein? Amanhã não Amanhã vai tá uma zoada aqui Amanhã é sábado Amanhã é aniversário do pai Não, é hoje Só quem vai, tá ligado? Aniversário de Tiago, hein? Meu não, meu pai Tá Oxe, meu pai é o seu irmão, hein? Não importa Mas zoada é o som Isso aí, viada, hein? Se eu abrir live Ninguém vai escutar a porra nenhuma Ah, o que eu tô escutando hoje É, tem cara aqui Mas eu, não A mina passou a caldo de mestre aí É isso mesmo Desgraça Se lascou, bandido Eu fico bolado Estressado da vida Relaxa e na minha descança Ai, droga Ablas comigo, meu amigo Fala isso não, Fernanda Que ele fica vermelho É o que já tá me iludindo assim Já na cara de pau Peraí que eu vou... Ah, a coisinha tá salvando Isso não é salvar aqui Ele vai salvar lá Que o pai é meio engadinho É, pô Bandido É bandido O nome do homem já diz tudo Meu nome Amor, ele tá me salvando Não vou nem dizer nada Que ele mandou cantar Pra alguém aí Oh, sai sem querer É, rapaz Mandei cantar pra quem, rapaz Quer capar o homem Disse que rouba o coração Oh, sai sem querer Mataram a menina agora Ele tem cara salvando aqui Porra, nasceu Ele tá morrendo Ah, foi bandido que morreu Eu que morri Ele tá matando a menina agora Tenta ajudar o menino Pagulho a porta Menina não Salvou Meu novo namoro Por que eu não falo direito Ela tá embaralhando assim a língua Por quê? É, você é estrangeiro É, eu falei para estrangeiro Ai, ai Eu te reparei demais Nada disso Você tá falando em bolado Tá com vergonha? É, tá com vergonha? É, ô, babo É, doido Isso que é o amor da minha vida Aí, sumir Porra Assim, live, ao vivo Isso que é o amor da minha vida Ao vivo Aí, meninas Para você que estava interessado nele Já desista Tô mentindo Tem cara comigo, meu viado Tomei capa Os caras seguram muito É, 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 é Porra, vai te fugir Eu falei o quê? Que eu tô falindo hoje Só tô fazendo live mesmo Pra dar uma distraída, né? Porque se for pra ver eu jogando Meu Deus Uma merda Cria salinha Cria salinha, cria salinha Eu tenho, o pai Eu também tenho Eita, salinha, salinha 2v2, 2v2 Eu e o Cauã Chico e Lorena Veja o bicho não Veja o bicho não E deixei Já viu dentro Nunca É isso Vamos juntos Que isso, velho Chico mesmo não Que negócio Só dá amor Amor e carinho Ninguém, rapaz Seu nome é Chico, velho Não Seu nome é Francisco É Romeu Romeu Rapaz, deixa minha boca quieta Pra não falar um negócio aqui Lorena Lorena tá fazendo a boa É o quê? Parece que minha Ana tá doidinha Lorena Faz Lorena, rapaz Vou mandar um Oh Adicionei sem querer, Chico Eu também Não, não tô gastando, pô Só pra entretenimento A live do entretenimento Você tá ligado Você é meu primo, parceiro Tá viajando Vou e foge Todo mundo Que vai começar a ver ela Não vou falar nada Filó da F no chá de tropa Vou trocabilidade depois É gastação Você tá ligado Tem cara aqui Tem cara aqui Cuidado do Thiago Com você ou comigo? Comigo aqui Ah, então é com você Não é comigo Vou de verdade Sei quem são, então Quer ajuda? Tem sete lixo Caralho Granada, velho Dei bastante dano nele Caralho, tu Mas eu tô atuado, viado Ah, tem mais Eu pensei que era só um Você parece que é viado Pensando que só tinha um Que tá larico o que, velho Só pra... Ih Eu falei Eu falei que tem uns Uns Você falou Tem um cara comigo Um cara Você está querendo Você está querendo Pegar mestre mesmo, hein? Eu não Ah, é mesmo O madido já pegou Só pega o mestre Tem uma temporada Deixe Cheque É contar mais fácil Ó Quando eu... O cadê já está 0.1 Pivete, eu tenho um cidadão... Eu tinha... Eu tinha um cidadão adicionado Que a taxa era... 0.4 Tio na cabeça É, tá desgrana Isso é bom, viu? Sem onda Você tinha ou tem ainda? Eu tinha Deu uma tapa Eu tenho aqui Bandido o nome Oi? Eu tô adicionado aí não Ele já deu ainda A minha nem que estava Hum? Eu tô curando Tem ainda Um curação no Brasil, né? É doido Essa filha É pra casar, mano Aí, calma Fala, aí, calma Fala Ih Vai dar merda Vai dar merda Vai Esse carro Não dei bola pra esse menino Na moral E aí, Lorena Tudo bem? Ablas Ablas comigo Ih, fodeu Ablas comigo Ablas comigo Ablas com tu Qual o cara trocando tiro aqui? Tá morrendo, Thiago Travou Tá andando sozinho Sem onda, viado Tava andando sozinho Eu, meu Prepara passar pra todo mundo aí pro Thiago Mete o pé Tô ouvindo? Não me montou A gente não vai ter mesmo não O bandido se casou aí Fodeu a porra toda Tchau Eu perdi o meu assento aqui, velho Nossa, eu não vou mandar cantada pra ninguém Não, não é por causa disso não Pronto Tchau Fodeu É, gente, se você pegava um lencinho Tinho 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 não vai jogar esses tempos com nós não Porque Tinho tá ligado Calma Tá meio triste Por causa da pena do pai dele aí Tá ligado Aí ele vai ficar assim Jogar por uns tempos Ele joga de vez em quando Pra distrair a mente É, calma Essa roupa não deu certo não Eu falei que ia dar errado Não é bem assim também não, Chico Falei, velho Vai dar errado Vou colocar o ovo Ai, te arrombar Imita o Tiringa aí, caramba Não Imita o Tiringa aí, velho Não Seu maior é isso O Naruto aí Salvou uma porra Peraí, deixa eu colocar Esquendo incubador aqui, né Que o pai tem agora Oxê, o que chegou aqui Eita, meu, meu, pai E aí, meia-noite? Não, deve ser 3 horas da manhã Deve ser Será? Tá com o negócio de viadagem Esse cara é muito Fazer uma recarga Eita, de novo o pacote Oi Vai mudar de roupa Aproveita que tá de grátis Meu Deus O olho dói, velho Quando tá girando aquele bagulho lá Você vai ficar Tanto na hora do rush Cadê o putinho? Ah, feia Calma, derruba A feia do cão Como é que eu tô Deu rápido Deixa, rapaz A galera vai ter que tirar Vou brigar Vou lá no Facebook da Garena Mandar tirar Deixa Deixa eu ver se não tem opção De tirar aqui, velho Jogador Ah, ela joga x1 Eu peço dela aqui Jogadora de x1 É isso mesmo O cara é que não cria salinha Salinha, bora Salinha, bora Criei, criei, criei Criei, criei Criei, criei Não, nessa conta aqui não Só pra dinara Entra na dinara lá Eu te espero É brega Eu te espero O mal é isso É brega Ô, ô Lorena Eu vou sair do squad aqui Sai do squad aqui Que dá no meu parceiro Thiago Tem um privetinho que é muito gado Não, pai, relaxa Eu tô em live Vou gadear a mina em live É mentira Eu tô brincando Vou entrar na conta Eu não tenho você Vou mandar um convite pra você aí Vou arrombar Pega meu dê, pega meu dê Vou mandar um convite pra você aí Já, já Eita salinha Salinha, boy Eita salinha É claro, meu amigo Eu também quero a Juliette Sei que a Juliette Eu tenho três Pra que eu melhor Pra que eu agredi Salinha, boy Nem queria jogar salinha Chico me chamou Ficou me adulando pra jogar sala Aí eu vou Nem queria também, rapaz Já tô com muita clipada aqui Pra editar Pra postar no YouTube Domingo É foda Não tem clipada minha não, né? Pra não pedir logo Direito autorais Se você tá com sono Tome café Que passa É mesmo Aí você tá Rame a agulha Pra fazer live Aí você vai ficar até o final Não é querendo botar Não é querendo botar pressão Nem nada Não é mais Mas é isso Live vizinha Do TV Live vizinha É isso Nem um contato Porra Um contato só Claro Você me obrigou A fazer live Então Você vai ter que assistir Até o final Daqui a pouco Vou chamar um putinho Pra putinho Dá uma jogada Com nós Agora é claro É claro Que ele Se quebrar Vai ter que pegar Três anos de prisão Aí Tá ligado No coração do pai Oh Na cadeia É isso Por você Tá certo É isso mesmo Que demora De Chico Viada Quero minha troca dinâmica Quero troca de nome Você não comprou não Ou foi isso É o buçanha Não tem como Vou comprar um negócio Da guilda já Ah Entendi Entendi Eita roupinha Agora vai ser essa roupa Eu tô ligado Que você ouviu É para Era pra ouvir mesmo Ó E aí Morena Olha aqui Morena Vê como eu tô Fica solo Fica solo Fica solo Um gato Que gado Que gado Eu sou gado Calma Você me conhece Eu sou gado Eu sei Que gado Que eu sou Você é maluco Você é maluco Eu chego A menina Tá em A menina Tá em grupo Fica solo Tá aqui Ficou solo Deixa eu colocar Minha habilidade de x1 aqui o fernando fernando tá perguntando como tu tá tem até tem até calmozinho vai de escravo fica aí sacando daqui a pouco o tim tá querendo lhe bater eu também achei ave maria cresce bota em morador não cria o grupo e me chama aí mas você acha que o doido ficou massa né você já pula sem a cara com o cara bora direto então vence o cara pensa que a menina que tá o chico cria o grupo e me chama porra o cara pode estar com a piroca no ouvido e aí queria sala e puxa nós bota em morador não e vai ser eu e calma e como assim criar sala e puxa você como você cria lá que vai aparecer puxar os amigos passava o que é que deixa a menina vai jogar né ela vai ver se ela é jogadora de x1 ela gosta de uma salinha que não gosta só tuf tuf pof pof oi 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 bagulho é brincando desativou o o regedite aí na moral o que abusar mesmo é isso não é uma moralidade na moralidade dele é abusou do meu regedite vai ter que botar a skin aqui ó bate nessa aqui nessa que é muito grande essa aqui ó já queria lá ele cria e tem um novo mal cria 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 tá quase quase que ia morrer botei moradreu nada do seu vaso lá do não bom é mala do se esse filho da peste Que o assalho nem puxou nós Me faz orar o bebê Go nunca E aí gatinho Quer jogar com nós depois Nós vai Nem chama Como velho, se você falou que ia sair Eu tomei café e voltei Se você já pegou o sapato Então Pô velho, eu não queria nem jogar essa sala Fala LC7 LC7 Você nem botou skin igual a minha Pra confundir os oponentes Pra ele pensar Pra ele pensar que tava indo comigo E na verdade tá indo com você, é isso mesmo Tá tomando a cara Façam suas apostas Time 1 ou time 2? E aí tropinha Vocês não sabem qual time 1 ou qual o time 2? O time principal é o nosso Fale a jane Gelo em pé Não, mas aí Sente Nada a ver Negócio de ir em pé A mina já puxou uma porra de uma tompe só ali Afi Maria Aí vai Leva de soco, né? É Tá Me faz hora Me faz hora Me faz hora Cadê os caras, velho? Tô atirando pra cima aqui Ninguém vem Já é, já é, já é Hoje tá salvando Deixa salvar Já tô x1 com ela aqui Vou dar uma tábua na cara dela Eita Não contou Deixa salvar Deixa salvar Olha É brincadeira, velho Eu não vou deixar salvar mais Não vou deixar salvar mais Não vou deixar salvar mais Eu sou ousado Vou deitar os dois na Eu dei capa nela Eu dei capa Deu sorte Quero ver capa Tô telando Não sei emoção de não Porque eu tô telando Deus vem mais É, eu sou comédia Mas comigo não Nós é comédia, Luciano Que putinha tem comédia de nós Mas é isso mesmo Qual foi? Aí putinha me deitou, né? Mandei Luciano vir Luciano veio Matou eu Luciano no soco A brincadeira Luciano me salvando Foi Oxi E eu tava nesse bagulho? Não, você não tava não Tava, claro que você tava Vou você e ele contrai o Luciano Um tiro no peito Sabia Atira nela Eita, Nil Grava Pega a tampção dela pra mim Porra Ô, porra Fui dançar É isso, Milena Faz suas apostas aí Que time vai ganhar O meu ou o seu? Ah, se você tá ruim, né? Calma, deixa eu trocar o hold aqui, né? Você é ruim, se você não pode ser Calma aí Calma aí também, né? Tô gastando, meu mano Sai de baixo É o carro, né? Vida É o carrozinho, né? Vida Esse cara é meio gay, véi É o TV Tá curto Sei lá, puxou o baobão Fica puto Só dei só o peito nele, véi Chico, a minha Calma, tem gelo aí, calma Não Só tem um Boa, Chico, boa, Chico, boa, Chico Ih, a mulher tá sem gelo Já arrombou, me é que bala Pra cá, não pra cá, Chico Chico better Fica aí, batendo soco, guria É porque eu tenho gelo Ninguém manda ser gato Ela tem gelo Duro, Thiago Então ela não queria vir comigo Hum, danada Caralho, tô com medo De ele me dar uma dosada na boca aqui Eu falei que esse cara ia segurar a dedo Minha vontade é de quitar, véi Qual foi, Gonçalo? Não, salva, salva Vem cá, salva Eu vou dar um tiro na boca dele agora Rapaz Ah, sei que eu sei levantar e dar um tapa nele Cadê a gorrinha aqui, rapaz? Vou streifar agora, eu streife Ele tá de Deus, eu vou dar minha cara A mina aqui, véi Vai fechar essa poxa, eu não vou matar essa poxa aqui Quase matei ele sem ter ele aqui Oxe, 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 oxe Só capa, eu só vi capa Vai morrer pro gás, ó Tira seu gelo, cara Filho da peste Eu ia deixar... Eu ia deixar... Eu ia deixar... Eu tava tendo a mão Eu tava tendo... Eu tava tendo a mão Eu tava tendo a mão Tá achando que eu morrer? Vai se lascar É o que, cara? Vai estar aqui pra proteger você Você me trancou do lado de fora do gás, véi Levei pro coração Levei pro coração Perdão, irmão Esquece, esquece Aquele time ali é muito fraco Só que quando o Chico chega junto de mim Dá até medo que ele segura um peito da miséria Até... Até meus pulmões estouram Essa agulha só quer vir comigo, né? Alguma coisa estranha Algo de errado não está certo Calma aqui, fica a peça Tela aí, clipa aí, clipa aí, clipa aí, manda no Insta Vai salvar a agulha Eita, tá pra dar pulo, né? Clipa aí, manda no Insta, ela quer vir comigo Oxe, oxe, oxe Eu não perdi pra Chico, vou perder pra essa menina Eu falei, não perdi pra Chico, vou perder pra essa menina Meu Deus, menina Você começou a jogar Free Fire e foi ontem Eu jogo há quatro anos Eita Tá? Tô falando Ela tá... Tá insana... Ela tá meio insana... Ela... Chico não vai vir salvar a menina Porra, tô pensando que horrível Vou botar você, Milena X1 com ela pra ver Tô ouvindo? Eu falei que ele ia segurar a peito Fizeral aqui Vai pular pra essa... Vai pular pra direita, vai tomar mil Falei, eu falei É isso mesmo Eu sou o melhor do mundo Meu time Caralho Tem que respeitar meus quatro anos de Free Fire Falei Vou puxar P40 kill É isso Agora vai ver o que é capa 600 de dano e meio pouco de coisa De coisa Cara, minhas pernas tá tremendo O que rapaz? Minhas pernas É o frio Que custa Quem tem que ter um filhinho Quem sabe sabe esquece Tá correndo, dog? Tá correndo, dog? Tá correndo, dog? Tá correndo, dog? Tô doida? Estou doida! Relaxe! Que rigididade, apareceu doida! Ah, muito fácil! Doze nova, velho! Perdeu! Se lascou! Não tem mesmo! Essa doze nova aí! Cagou, é da agulha! O que é isso? Bem, Chico! Essa goiá tá fraquinha aí, é demais! Salinha, salinha, boy! O que é isso não? Renanx? É Renanx? É Renanx? É Renanx? Primo de Juninho! Se vi quem é Juninho, eu vou saber quem é Renanx! Renanx! Pula na mira! Pula na mira do homem! Pula na mira! Clipa aí, Lucien, manda pra mim lá no Insta! Ai, guria! Finalmente! Tô estourando com o leite! Tô estourando com o leite! Que limona! Aqui é um rádio! Você quer de que aí, calma? De Ump ou de M10? De Desert! Porra de 10! Tava pegando a mira! Rapaz! Que safado! Tomou É, vai Thiago com sua 10 assim da mão Tentando puxar a capa na menina Não tá conseguindo A mulher tá pegando gelo Taca no gelo agachinho Tentando puxar a capa Mas não conseguiu Tocando gelo agachinho Meu Deus do céu Caralho Tá ruxando na menina Tentando ela Tá ruxando ele Bugou a menina Bugou mesmo Bugou não Tomou na cara Meu Deus do céu Esquece Muito facinho A garração é insana Esquece, né? Sim Maior do mundo Quem pegou essa garra? O que essa garra tá fazendo O que aqui, rapaz? O que, parceiro? Essa garra? Demais A narração é perfeita, filho Esquece Melhor impossível, tá? É o Samuco É o Samuco É o Samuco É o R7 Bora, bora X-Line Claro que sim Abra até live Se você quiser É o Samuco Ó o Papa Luciano Sendo que mata a boot É fácil Tô meio Atalmanx Tô Tô nele Fez isso mesmo Eu e o Chico Finalmente Vem aqui, menina Vem aqui, menina Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Fica aí, pessoal Que eu vou jogar na aberta Pra tu Bem aguiado Essa menina não quer vir comigo, não Parece que ela tá com medo Hum Queria me atirar na croco Essa menina é bootzinha mesmo Eu queria falar nada não Porra, nem comprei Nem comprei um bagulho, velho Queria uma sala aí, Luciano Pra eu e eles Agora Criei, criei Olha só o bagulho Claro que sim Nem falo quente Sua line não cansa de perder pra minha não, né? Não cansa nunca Tchau, Chico Mas só vai, guria Poxa, na final não sei Vai, porra Oi? Ele deu sorte Acho que eu retiro melimela, velho Outra line? É isso mesmo Outra line Ai, calica É ideia, ideia É ideia Pô, galera Chico tá com menos que o que Lorena Pão, 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 pão Tá sem energia Peraí, peraí Deixa eu me trancar aqui rapidão Fazer uma parada aqui Não encosta muito em mim não Não encosta muito em mim não Cês da zero Cês vão querer trollar Baixar um pouquinho do áudio do fone É isso Cadê, cadê, cadê o boteco Poxa, não me querem não A guria Me chamou pra desertada E a guria Atacou o recuperador de colete em mim Tá dizendo que só tô dando peito? Chico Um passo na minha frente não Fizera Me chamou pra desertada Como que eu errei esse carro? Aí não puxou na lógica o lindo não A mira tá matando os pombos Eita, vamos aqui, tô pensando Ai, cabica Ô, Lucinha, como que vai ser você, cara? Eu quero X1 com o... Corre não Mas eu tô com o squad aqui Como que eu deixei os caras na mão Qual foi, Lucinha? Lançou uma cantada pra menina Deixa a... Aquela cantada Insano Se chorar, deixa aqui o avô, vou recargar pra estar lá, coisa boa, eu crio, vei, crio aí, meu lindo, então, crio aqui, linda, vale, e aí, bandido? Foi 7x0, Fê, foi? É, eu meito se um dia tomar 7x0, para Thiago, Porra isso meia. O Thiago cê sabe que... Eu também sou. Se cê soubesse o jeito que ele joga. Ô Luciano. A Reina tá perguntando se vai chamar ele. A sala agora é de calma. Na minha sala chamou ele. Se liga, mocria. Vai lá, vai lá. Jogue lá. Vou bater um x1 com a menina de agora. É isso. Coisa ruim. Vai. Logo, logo, logo. Ô porra. Pega o código de equipe aí ó. 77559245 Ou 4002 892222 Chuchu. Vou pegar essa aqui ó. Não. Vou jogar no padrão. É isso. Manda cantar da paca ó. Ou para mim ó. Ou para Luciano. Vai pegar aí Doug. Sai do aqui. Thiago, esse é você. Eu tô ligado. O Dudu. Que isso. Não, não. Calma. É porque eu tô jogando mal. Você não viu jogando mal. Aqui porra. Código de equipe. Eu não tenho você na minha lista não. Vagabundo. 38833344. É o Dudu. Amor pô. Luciano. Vai ele. Tô gastando. É só para entretenimento. É o fresco. É o fresco. É o fresco. É o fresco. Ô Luciano, joga aquela pegadeira que só nós entende. Tá sentindo. Deixa eu colocar a minha skin aqui do tio. Naide. Ah, vou, vou, vou. Como é que? É, esquece. Eu, Luciano. Eu, Luciano é meio que, né, Luciano? É, Luciano. Meio? Não vai completo, né, mano? Completo. Esquece. Sai daí, opa. Quando eu sou gay. É o mó afetivo. Eu também não tenho você não, né, doente. Pega o código de equipe do... Porra, Renan. Você também é lerda pra porra. Inesperável. Esquece. Parece que é primo do gaúcho. Parece? Eu tenho certeza. Sim, homem. Lança a skin, minha porra. Batei, homem. Vamos assinar no X1, né? Senta aí, cara. O X1, 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 X1. Pega a legenda do sotaque de gaúcho. Ó o Nux aí, ó. Essa lenda do mobile. Oita, pô. Se eu tivesse com skin de mulher, eu acharia que era mulher, vô. Ó o Paílo. Eles fez de nós. Ele tava jogando dorzinha com Yasmin, pô. Ó oiá. Que isso? Yasmin, Yasmin? Yasmin, Yasmin. Doisinho do... Doisinho do alto. Ó oiá, paí. Tá no tempo, Renan. Não. Só quando você fala. Ai, mano. Caralho de Deus. Peraí que eu vou drogar de personagem aqui. Chama ele. Tá nervoso? Tá em choque? Liga pro Batman. Ou senão, liga pra mim. O que é isso? O cavaleiro do Zodioco. Mudou muita coisa aí, calma. Ó, Luciano, ó. Mudou. Reina. Reina, é isso. Vou criar, vou criar, vou criar, vou criar. Vou criar, vou criar ali. Não, né? Vai adicionar um cara aí, velho. É isso. Não, pô. Ele bota... Ele desce, né? Vou lá criar. Uh! Fum! Isso que foi. Entendi, foi nada. Cadê o personagem? Eu acho que eu boto a minha DP antiga, velho. É que eu não tô... Peraí, sério. Eu vou ter que colocar a minha. Vai lá, vai lá. Se demorar, tá ligado, né? O botão tem seu lugar. Tá ligado. Tá ligado. Seu filho da peste. Rapaz, eu tô é ruim, vô negão. Tô ruim? Eu tô ruim. Tá, mas eu vou soltar um relógio de 4x4 no meu canal. Tem que passar um egg. Eu vou soltar um domingo. Visão, Léo. Nunca mais jogou com a lenda. Ele tá na sala, bora. É. Acho que o canal dá retorno do cara aí. Não... Bichão, OPVERSE. Arrasta-X7. Arrasta-X7. Arrasta... Nada a ver. Qual foi desse nome Ah, eu tô ligado Também perdeu a conta, né Foi burro, deixou o cara ali roubar Se lascou É por isso que eu não passo minha conta pra ninguém Entendi, entendi Eu vi, lho, pra que escrever três vezes, porra Até me esquecido ainda de você É que você não sai, você é inútil Zoeira, meu amigo Vou escrever uma parada aqui, mas deixa quieto Salinha, boy, salinha, boy, salinha, boy Pô, não queria nem jogar essa salinha, Luciano Toda sala que começa, você fala isso e passa isso Claro que pode gravar Todo o seu direito Minha sala, eu logo falei que não ia gravar Mas eu gravei Na minha sala, vagabundo Ah, dá, que você vai criar Mas pode gravar, tá ligado É porque eu não Eu não tenho jogado Eu gravo aqui pra dar Cuidado com o seu chifre aí, Vucalma Pra não furar aqui Ixi, tô lagado Eu também Tá porra, o lag Olha Já não tá saindo não Tá travando É, por ter botado algum suave Não, pô, a qualidade acabou não, padrão Eu só morri, eu só morri pra ter lá o Luciano, pô Eita de estraga Isso aqui é um mobile, isso aqui é um mobile diferenciado, rapaz É, porra É isso aqui, não Pode gravar, tá ligado É o du do amor Eita porra É o pulmão Está aí Luciano é diferenciado, mesmo Até por isso que eu jogo com esse carnaval Cara, se ele fosse um, você acha que eu vou jogar com ele? Oh, humilde. O que é isso aí? Oh, meu, vou deixar você se concentrar aí. Não, tem como não. A mina elogiando morreu. Eita, misera. Meteu o Hadouken no cara, sem pena. Tô com ciúme, ó. Calma. Calma. Me desculpe, cara. Não sei o que você tá falando. Me desculpe. Vou puxar esse MG, nego. Aí, Luciano, fala falando, é minha mesmo. Luciano é diferenciado. Ai, chega. Que orgulho desse cara, velho. Tá falando, não é minha. Primeira round é sempre a massa. Meteu o Hadouken no cara, sem pena. Primeira round contra você, ele chama ele com dois cabos. É, não vai casar, né, Luciano? Que dia. Tô fora. Tá fora. Seu casamento é com a menina da live aí, pô. É isso mesmo. Pega o pombo. Qual foi de calma, não, pô? O cara pegou uma doze. Puta que pariu. Vem comigo, caralho. Ninguém vai vir comigo, não, né? Sempre quando eu vou x1, laga. Eu não sei nem como tá comigo aqui, eu tô sem textura. Nem jogou. Se quiser salvar, pode falar aí, mano. Bate o soco aí. Claro que é o amor. Bate o soco, não é pra salvar não? É, bate o soco. Não, pô, pode salvar. Agora já era, agora que você finalizou, cara. De novo. Acho que ele tá na S&G, né? Tá mesmo. Que negócio de nada. Nem pra cá chorar na live, não. Que eu te dou um banho de dez dias. Eixi, mas bugou, bugou. Fogou, Angelo. Aí, já foi. Quase eu morro, eu não morro. Ih, travou, sei lá, travou. Eita, Luciano. Botou, 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 botou. Esse Xiaomi seu tá meio... Esse Xiaomi meu tá diferente. Tá meio iPhone. Também acho. Eita, porra. Tá claro que você tá telando. Só presta pra isso. Tô lá travando mesmo, velho. Acho que é o padrão. Vou ter que dar uma tapa nele. Vai ter que dar uma tapa que eu não vou matar não. Matei, tá mais velho. Vou voltar pra carregar. Já vai dormir, já é. Já é. É isso mesmo. Que cagada da porra. Que cagada, pai. Só foi na boca. Na próxima vai ser você também, né, Luciano? É claro. É óbvio. Eita, Nank, você acha que ele tá querendo desportar alguma onda aqui comigo. Não pode dar muita cara pra esse ave-maria morreu. Que cagada de cara. Tem um pessoal na casa que é de bacana. Oh, meu cavão. Cavão é meu mano, tá ligado? Mas quando ele bate de frente com a lenda ele treme. ele joga no charme também não sei quantos que ele me travou a arte de se deixar a cara um segundo toma na boca e acai e 4 se prepara como eu já morreu eu morrer o leite essa é que estava vivendo lá e me deu só foi oi conta contou 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 é o outro Poxa, esse delay de queda aqui, negão Aí não buga no gelo, não Deixa, pega a quinta vez que ele faz isso Abre o meu Você acha que eu vou morrer pra você, desgrava? Se deixar a cara... Ele ainda não pegou nem aquele pau, né? Uhum E falou que ia botar pra gravar, eu ri não É por isso que eu não boto pra gravar, velho Quando bota pra gravar sempre dá merda Não é o que, velho Fica só na mente mesmo É a bala que eu dou Pra você, é que nem aquela de M-5 A gente já fala que eu posso morrer aqui Aquela bala foi linda, meu Meu dia eu já tá ganho Poxa, nunca mais uma bala daquela Nunca diga nunca Nunca Vamos Tô ruim aqui jogar DCMG aí, você vai jogar muito adequado Me matou, calma Morre nunca Morre nunca não, hein? A porra, eu nem vi o cara O Giro não saiu Tá bom Eu não sei jogar contra o SMG Fácil Fugiu de casa e venha pra minha Não, pra menina aqui que falou que ia fugir de casa Não, pra minha Nem casa eu tenho Eu moro na casa de minha Mas meu pai aqui então não é minha Tá travada da miséria Travou aqui também Meu parceiro, eu aprendi não a jogar X Só aprendi a jogar de arma de um tiro Só aprendi a jogar de arma de um tiro Que desculpa Contra a Ebert Contra a Ebert Também, se você jogar de CMG com Ebert Eu mudei, pode ter Contra lá naquelas 10 salas da Garena Treinando Fui logo ali que eu mudei meu hood Aí treinando contra ele Só de ele Olha onde eu tiro Tô com o Nax É, eu tô com o K1 aqui É óbvio, né? É Esse outro K1 está ali a CMG Boa O K1 está com o K1 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 A C1 está com o K1 Eu moro Lá perto de Terra Nova O K1 está na K1 Eu moro perto de CHEM Aauen O K1 está tudo no pé Perto de CHEM Perto de CHEM Eu moro perto de CHEM O K1 estácm Acho que o Tim vai chegar aqui onde eu moro amanhã, aquele bachola. Esperei que quando ele me vê no meio da rua não fique me gritando. Putinho. Acho que qual foi minha puta, tá me gritando no meio da rua. Tem aquilo ali em baixo, acho que é caonha, bora cá, ele é mesmo essa lenda. Aquela travadinha de cria, ai agora eu tomei na boca, agora merecia ele ter farpado né, ele não farpou porque não quis. Ele não chega por boa, velho. Os carinha da cantada não tá na live é foda, aquele empertenimento. Tá certo, com S. S calma. Você tá meio largado, moleque. Nem mais. Eita. Joga igual a mim. Joga igual a mim, velho. Nem à toa que é primo né, pai. É mesmo. Aí já é problema seu de Bolsonaro. Eu não me entre em nada. Não vou pegar, não vou pegar a toa não. Só 12. É Chico depois que arranjou uma duas assim mesmo. E achou, não sei quantas duas aí, se lascou. Tá com essa aí. Vai se lascar de novo. Porra de duas. Não gosta de jogar solo, squad não. Joga igual a squad, é. Com a tropinha do hype. Poxa que é o dos... Os dois são travinhos? Que isso? Eu to tomo uma balaço. Aí não buga no gelo não esse cavão. Aí não buga no gelo não esse cavão. Só um cascudo. Olha esse cara a primeira dando capa. Porra. Ele vai se lascar de novo nesse duo dele aí, ó. Porra de duas. Puxa. A lenda viu. Rapaz. Caramba. Vou deixar ele lá não. Esse dia não só te matou. Vai. O que você tá com o vento aí, viu? Então. Meu bandeirão tá voando, ó. Acho que é. Acho que foi o vento. O homem tá querendo aqui. Eu não deixo ele lá não. Ele tá com quantos quilos? Ele tá com 4, eu tô com 5, eu tô com 4, você tá com 6, fica 1 com 2 Ai não gruda, não quer não Você vai perder agora aí, pelo amor de Deus Pode perder A mira desse homem tá meio grudante na cara Ele abrindo a mira assim, gruda mesmo O que é a minha, a minha tá com poder, a minha tá com poderzinho máximo Tá com resistência, tá com resistência Tá, mas tô de P40 Colégio Biscayson A pessoa acertar seu balde no Lucião assim Ó, no Lucião que nem rei né Cadê cá ó Booty, 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 booty Booty, 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 booty Booty, booty Boa, esse cara não tem sangue assim que o MGV tá dando oi, oi, foi pedro, foi pedro, pera aí mano rapidinho Ficou? 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 Não fica nem... Ficou? Ficou? Olha lá pra não vazar nada aí, voce. Tá legal, tá legal. Eu deixei em cima. Alguém voltou. Com o celular. Meu ovo. X-vídeo. Pra não vazar, sacana. Tuf, tuf. Ah, gravador de tela. Vai gravar um zi pelado da porta. Ah, vem. De novo. Digi, digi, digi. Eu sei bem que cê ficou molhada quando eu sou rico esses dentes de prata de slack. Qual é que eu vi o defendidor da pátria? Nem jogou. Taxa de bits. Bota 40 pra ver, vei. A resolução cê bota da tela na mão. Hum, aí cê deixa daí mesmo. Minha qualidade. Pô, tem que finalizar esse fio da pátria. Caralho. Ele deu um capaneiro de deserto e não me contou, vei. Fico cheio de olho também quando isso acontece comigo. Cê me vê, a 40 dele é boa, velho. Aí eu... Descaramate. Tá de carapina, né? Tá de car... PMP. Eu vou dar uma nele que nem naquele dia, ó. Não, amato. Eu vou! O quetha que eu olho é? Um controle total, hé? Não, menino. Essa música bate certo. Não tem uma no meu celular. A primeira personagem cê Creek French é caralho Eu guardo, errei rúdio. É mobile, né, velho? Vou fazer o que? Mobile. Ele tá atrás do gelo, velho. O infinito vai ficar pronto. Quebra? Filha da peste. Cadê, 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 cadê? Quem vai criar essa linha? Ele ainda não quer vir comigo mais, não. Ficou com medo. Ou ele viu que é mais fácil ser equipado, né? Ele foi o que divulgou o gravador. Ah, tá. Você tá segurando ele aqui? Para nunca, né? Para nunca. Você não deixa ele lá, não, velho. Deixa... Deixar um pouco, né? Deixar. Eu pensei que ele tava atrás do gelo. Deixar um pouco, velho. Ele é louco, velho. Ele é louco. Leva os dois aí, Luciano. Pelo amor de Deus. Ele tá cheio de ali, tá bom? Pela situação minha aí, velho. Uhum. 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 Minhas costas. Ah, ele vai ver, pô, porque a line dele nunca trocou com a nossa, ele tem ódio. Ah, deve ser, velho. Vamos jogar assim mesmo, nem relar nada. A gente tá só o ódio. Eita, a sala travando, velho. Sempre quando vai em cima com o Kaona, velho. Ópa aí, velho. Pô, dá um ódio da porra, velho. Trava tudo, parou o celular todo, velho. F, tropa. F, F. Acho que é por causa da safe, velho. Fechado. Que susto. Puxa, é uma Thompson. De Thompson. Eu tô bom de Thompson, mas Thompson é muito pesado pra isso aqui. Faz x1, né velho? Uhum. Mas quer pra longe mesmo que seu Kaon gosta de pegar uma distância da miséria? Olha, esse cara que joga DCMG é assim mesmo. Visão, Milenia tinha sumido, Milenia. Não sei nem como é que eu matei esse cara de DCMG muitas vezes. Esse cara não quer vir comigo nem com a peste, duro. Ele tem alguma coisa contra mim, esse cara aqui. F? Sei lá, eu também não sei. Nossa, cara aí fica falando. Olha, moleque tá ratão, velho. Tô atirando disso por quê? Tô atirando disso por quê? Tô atindo de deserto. Aí não, né? Calmazinho. Agora ele parou de ruxar e tomou logo. Tomou o capo e peito quando ele tá caindo. Vou ruxar não, mano. Pode rilar. Pode rilar aí que eu espero. Ah, não, velho. Fodeu agora. Cadê você, hein, né? Cora, é isso aí, ó. Sem kit. Ele vai rilar kit. Dá pra ser kit pra mim ou só? Rilei, velho. Não tá vendo que esse maluco aqui deu capo bastante. Bastante capa. Ah, mesmo. Só lenda. Ah, não tá vendo? Ele segura dele. Eu tive o controle total, tá ligado? Aham. Dei capa. Não sei se foi dele. Acho que. Dei capa aí de novo. Esse cara não ia morrer nada. Sabia que eu ia morrer. Não tá falando mais nada. Eu sabia, velho. Ele tá cheio de sua cara, parece. Ele tem um lugar pra se encontrar muito. Achei ele em pé, irmão. O baile fale não, tá? Pode correr aqui. Ele tá sem capacete, cê vê, né? Deixa com ele, Luciano. Ei, Luciano, quer vir comigo? Ah, é mesmo. Parece que ele pegou um ódio de você, né? É, pô. Eu fiz alguma coisa. Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Vai que esqueça. Não, não, não. Matar não é um problema, não. Porque ele... SMG, pô. Não sei agora contra SMG, não. A SMG de calma é diferente. A SMG de calma é diferente. Eu aprendo, aprendo, pô. Agora ele vem comigo. Já tomou uma. Já avou o capacete. Já tomou outra. Graças a Deus, irmão. Vai, mileninha. Agadia aí. O que nós gosta de uma agadiada? Não... Tá rolando a distância invejada. É isso que eu falo, é por isso que eu não gosto de X1 com ele. O que é que ela é de 6? Calma, calma, sai daí de cima, pô, meu chico, olha aí que bicho, vagabundo daqui que ela caiu, vagabundo. Não tá preso aí na água. Não tá gastando gelo. Que é a minha? Tô de olho aqui, tá de olho, acho que dá. Eu acho que dá. Eu forsei, pô. Minha Spider, oh meu Deus. Quando eu vou x1 com o KO, meu jogo dá uma lagada. Eita, pô, deu um cabaneiro de... Parece que não tá bem pagado de hoje não, minha filha. Se ele me atirar, eu vou dar uma sapeca nele. Eita, eu tô com a bola. Onde meu giro tá? De capa. De calma, eu achei que dei 4, 3, 3 capas que eu não acho. Carai, Minho. Eu arei aqui. Lucian. Eu fui abatido direto. Que porra, não sou menor. Carai, Minho. Carai, Minho. Tô falando, eu dei 4 capas em casa, velho. Tô te falando a sério, velho. Você tá me calando, morreu. Caralho, caralho. Desse jeito... Desse jeito, bora. Desse jeito você é o primeiro pai, cara. Tô na, ex. Tô na, ex. O que é que você tem que contar? Isso ali, ô, boy. Se tinha, viu o negócio dele, tinha, 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 vai falar com o seu talarico. Aham. Carai, Minho. Nossa, então é bom, viu. Mano, tipo assim, velho. Na hora que eu liguei o celular, velho. Na hora que eu parei de gravar, velho. Era pra eu ter pegado umas três clipadas, velho. Nossa, velho. Que olho que deu, velho. Porque eu tô faltando paredal. Mas é assim mesmo, mano. Quando eu parei de gravar aqui, eu bati. Eu odeio olho, velho. Teve uma hora que eu dei o satisfatório muito ruim do Thiago, velho. Nossa, velho. Não foi o que, velho? Eu tô ligado, mas ele fica falando ainda, tá ligado? Ele fica falando. Esse cara não morre, velho. É, rapaz. Você mesmo. O Thiago sabe, sabe. É o jogo. Ah, o que? O Luciano não tinha nem deitado na última. Ele já tinha me dado um pito, velho. O Luciano foi abatido direto. Eu morri direto, velho. Eu morri direto. Eu caí e morri. Não sei qual foi, tal. Eu também, isso aconteceu comigo. Segurando o dedo pra tentar matar Thiago. A porra, dispara no chão, velho. O negão, velho. Você tá é bom. Eu não sei jogar SMG, não, meu filho. Eu não sei jogar SMG, não, meu filho. Eu não sei jogar SMG, não, meu filho. Eu não sei jogar SMG, não. Eu não sei jogar SMG e de 12 eu tô ruim. Vai tomar um monte de pesadinha aqui. Eu coito o cabo, filho. Eu só tô recuando no gelo enquanto vai tá. Dá pra ter que treinar mais isso. Tem a ideia. Melhor você ficar disso aí, né? Olha o lag, Viano. Olha o lag. Queda de FPS do caralho. Eu que vou tirar a sala amanhã, velho. Tomar um banho ali, velho. É isso. Que pena, Thiago. Toma uma. Tem hora é só sua. Tem hora é só sua. Que pena. Estância é foda. Olha, velho. Que pena. Tem de satisfação. Olha, velho. Thiago ganhou de bocão numa. Estância é foda. Se não, eu queria ver. Nós te embolar nessa porra. Oi. Oi, Thiago. Oi, 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 oi. Isso aqui lembra o quê? Eu falei o quê, velho? Luciano carregou o Hadouk, meu. Largou, foi na boca de calma, velho. Pum. Olha, velho. O lag falou assim, vai de bocão pra ele pegar uma clipada em você. Aí eu falei, beleza, que eu sou o lixo. Mentira, velho. Aí não mente não essa lenda. Valeu. Aí eu tô ligando só o capo. Valeu, vai de bocão. Vai de bocão pra ele pegar um satisfatório e pegar uma clipada. Eu falei, beleza. Ah, não, não, não. Essas músicas sua aí tá meio... sei lá. Oi. Ô, velho. Vou tomar um banho ali, velho. Comecei. Já é, já é. Amanhã eu crio a sala. Amanhã é segunda, velho. Amanhã é o 3x3. Ô, não é md3, velho? É contra a line de aí, né? Amanhã é de ele tomar banho. Amanhã é sábio. É hoje. Na verdade é hoje, velho. Vixe, mano. Hoje é dia de bater em fraco. Ô, sei que foi dia de bater o taco. Esquece. Valeu, valeu. 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 Vai te embora, c... Deixa eu ver se o bandido tá jogando com aquela menina ainda. Não tá ok ver, bandido é foda. Bom, 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 bom jogar o CS aleatório. Ô. Deixa eu adicionar aqui a... Adicionar o Nanks. Deixa de amigo tá cheio. Beleza, Nanks. Humilde. Milena disse que vai. Milena disse que vai jogar com a gente. Vai jogar, Milena? Vou jogar logo aí. Milena cacheada. Ave Maria. Porra! Milena cacheada. E sumiu, né, negão? Afamaria. Afamawaias. Salve Genésio, filho da peste. Pô, esse emote aqui é da... Olha o emote que eu ganhei aqui, ó. Ah, não vai logar? Ah, ah, ah. É o Michael Jackson. É o Michael Jackson. É isso mesmo, boy. Boa aleatório. Ó o Genésio aí, ó. Boa logo aí, logo aí, filho da peste. Já tá logado, né? Não duro, hein? Olha aí. Bora. Como que eu te ganho a ponto que ele... Usa o braço macro? Regedit. Regedit. Eu tô ligado ele já no grupo aí, se fio da peste. Regedit. Regedit macro e a miséria toda. Hehehe. Hehehe, boy. Fala Genésio, filho da peste. Fala, seu rei. Meu rei é minha caceta. Hehehe. Eu tô com o personagem errado. Não gosto de jogar de mulher na ranqueada. Meio peitudo, hein? Meio peitudo, hein? Sua batata e o seu estilo. Sua batata e o seu estilo. Sua batata e o seu estilo. Fernanda parece que sumiu. Será que ela não dormiu, velho? No meio da live? Ele não dormiu, hein? Olha aí, Doug. A gente vai fazer um salinho aqui pra brincar, ok? Bora, x1, hein? Eu sou o que? Eu sou jogador x1, né? Mas é normal. 4v4? É isso. só vou jogar se for no seu time não quero passar vergonha não em live que vergonha oxe que susto claro, claro, claro claro que sim cai o cara aqui né olha que legal olha que legal ah, eu entendo só para entretenimento, esquece a gente está jogando uma enqueada aqui a enqueada é papo de dois minutos só basta achar os caras não não olha que legal mas não é bom não, 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 não é bom ai vida, desse jeito eu sei me lude o cara está perguntando quem é para estar com medo de jogar algum lugar e tal, sou o que? era para estar com medo era de você, de mim o cara já acostumou, é verdade ah, então ele vai pensar que eu sou mobile fica aí, iludindo aí não, é só para entretenimento, esquece eu estou ligado, estou ligado não, é só para estar com medo fala telinho deles o cara está com a cara bugada esse filho da peste não passa nunca não passa nunca rapaz, que leg desgraçada vou comprar uma mochila ali pô, eu estou sem palão tá achando que a vida está para você, viu eu estava gravando um bico para lá ronco o dedo tem uma dica que eu vou ficar bom, viu é que o cara comprou mal se tentou mudar já achou já achou acho que o cara está parado aqui não sei se o cara não tá pegando se o cara não tem grado não tem grado acho que o cara está parado aqui é grado não tem grado não tem grado tá Quem, quem, quem? Demais Kawan, filha boba O amor da sua vida Aí voltou esse filho da terra Caramba, o cara roda o mapa todo e não acha ninguém Vamos Telhão, você é fraco, Telhão? Caralho O cara não acha ninguém nessa porra de jogo Você é vidente, meu amigão Aí já está travado aqui O cara não acha ninguém O que é isso? O que é isso? O que é isso? O carro não sobe essa ladeira não, hein? Se lascou... O que é isso? 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 226, eu acho. O último vídeo que você postou. Então, até fazer o direito. 226, eu acho. Dá um teco, dá um teco. Ele mandou a ser a conta da tapa minha. Mas eu vou dar a tapa, porque você vai ficar sem ela por uns dias. O beijo da amorena. E esse 4x4, óbvio. Cuidado para os caras não te xingavam. Poxa, xoxa. Eu vou jogar no 4x4, óbvio. Sei lá. Nem eu. Eu não sei. Eu vou, eu nem sei. Eu nem sei em que time eu vou jogar. Ai, ai. Se eu não estava. Descheque. Na viagem 15 do pit e do mundo. Então, estou aqui para terminar comigo, então. Vou jogar da maneira que eu sei. Dá uma raiva. Quando trava desse jeito, eu fico cheio de ódio. E é o gêmeo, hein? Não é não. Sua camisa é rosa, dele é preto. Então. E minha calça é roxa também. Ui. Não é gêmeo. É diferenciado. Ih, que água. Entendi. Foi nada, vô cara. E minha SKS também é roxa. O quê? Espera aí, esse cara. Aí, fica solo. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Só chama. Só chama. Olha o time que não vai jogar contra, viada. Olha o time desses caras. Pelo amor de Deus. Claro que são bons. O daqui usa regedit. O daqui usa regedit. O daqui usa regedit. O daqui usa regedit. Esse cara tudo é de online. Olha. Cadê? Olha aí, rapaz. Os caras não vai tomar uma massa. Se eu começar a passar vergonha em live, eu quito. O daqui usa regedit. O time de lá que ganha É 10k 10k, 10k e 9 O time de lá ganha Só tem regedite Deixa eu ver a taxa 23 de taxa O daqui quanto de taxa O daqui 58 de taxa 14 parte 39 abate 65 de taxa 73 Daído 9 A de 15 Do peitinho Tudo bom Meu Deus Perdemos Diferenciado Você tá aqui danado Cara, esses caras usam regedite Que é esse, John? Eu sei lá Vem com esse gel É o John Will E aí vai avançar pelo meio O cara tá me dando a calma Tô de 1, pico Também tô de 1 Também tô de 1 Ah, porra Quase que eu me leio aqui logo na passagem Os caras falaram que era pra brincar Eu tô vendo os caras jogando mais sério que eu Deitaram um Deitaram um Morri aqui, ó Não sei o que foi, mas deitaram um Tá de escravo, nego Salvaram Caralho, mas deitaram um Vem comigo, vem comigo Deitei um Pô, velho Vou morrer pro gás Vou morrer pro gás Deitar a pinho É, vai arrumchando você aí, calma Minhas costas É, vai arrumchando, ah Tá embaixo E atrás de você, tia Porra, foda Nem dá, velho Nem dá, velho Você é maluco, não tem como não Ele está dentro da lado da dozeiro Calma, se você entra sem calca, vai ficar bolado Deixa eu voltar aqui Vá, viado O que o cara não tá falando aí? Não é o que, velho Deixa eu saber se eu soubesse que era assim ou nem vinha Entra pelo champanhe Tá do ladinho Mas tive que perder pra aprender e dar valor Não pode dar cara pra esses caras não, Chico Eu vi um botão lá, regerite de mil Oi, eu Quem usa é aquele E aí, não sei que porra lá Será como é que fala? Olha, menino, nem tô dando a cara direito E eu tô tomando Tá tomando Vai se lascar, calma Tem cara aqui comigo Vai se tá só, calma Se nós quiser ganhar desses caras aqui emulador Tem que jogar junto Eu sei se eu tive que fazer uma estrategia aqui, pô Aqui só tem um marcado, ó Tô chegando Tô chegando Tem que correr sem ver puxar a Og, velho É o cara ali bugando um pixel Vem comigo, bandido Esse aqui é aquele bichinho lá, velho Tô falando Dá até raiva Tem a capa aqui ainda, calma Tenho meio um vendo Morreu, calma Esse bicho só tá na cara Meu Deus Que ódio Desgraça Esse bicho aqui vale o que? Que o que, rapaz? Vale tudo Eu acho que ele vale... Sei lá, não falo regra nenhuma Esse cara deve tá discord Você puxou o que, rapaz? Ficou Caralho Ai, caralho O bagulho é andar junto então Foi as costas Ô meu Deus, você tá rushando, meu Deus Tá fobado, João Trava a culpa Esse bicho aqui Ele vai tomar um hall Os caras rushando pelo meio Puta, já gastou Já gastou meu personagem Que já demorou pra cima Ô, John Olha aí Olha aí, viado Primeiro tiro do cara me deu Foi caralho Seu cara aqui na porta Aqui na porta Aqui na porta Tá rushando em mim, hein? Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro aqui, ó Tem cabo de 69 no cara Aí não, né? Você é todo Tô falando, esse cara usa um programa, velho Sai daí, ó Não tem como não, velho Sai daí Que laço Não tem como ganhar pra esses caras não Os caras usam programinha Vai, foda Aí, ó Pelo amor de Deus Se eu me estressar demais Eu quito aqui Não posso estar me estressando, não Passe Eu jogo pra desestressar Eu entro no jogo Já chego me estressando Calma, cara, não bota a cara agora não Vai abrir um aberto, ó Abrir pra esquerda é muito ruim Você sempre Decapa em um Vou chegar, vou chegar com os caras Tô com de um aqui Por que ela gosta? Exatamente Pra ela saber... Como é que joga desse jeito, boy? Ai, que viado Você nem da cara, você já toma Pô E daí Vai acabar que ia falar que não usa Não usa aí o GD Que não usa nem Vai estimar Derrubar 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 Minha A pessoa não tem Rápido Mas ela não tem Avanha 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 Morri já. Ah porra, olha isso aí, Fernando. Deu isso aí. Deu muito dano. Bora, bora, bora. O John também não liga, acaba passando a posição, viado. Vai se escudiu. Ah, não vou quitar. Tomar no cu. Você é maluco, o John. O John não liga, calma. Ai, que medo. Graças. Pô, meu, eu até ri. Fala pra puta que parecia, caralho. Se pelo menos o John ligasse a cauda, daria certo. Porque ele deitou, botei a cara pra tentar salvar ele. O cara tava atrás da parede de gel, ele não falou. Quentei aqui, Lutinho. É isso mesmo. É, duro, fiado. Não dá pra jogar com esses caras usando o programa não, vai te fuder. O cara, bota a cara, já toma conta. Já toma mil. Três mil capos. Esse capo. Bota o rigidit de irão no conto dele aí pra ver se dá certo. Boa, John. Você sempre cai. Tô nem pra você. Boa, cara. Eu tô daqui, do meu lado dois. O cara do meu time, essa miséria. Imagina se fosse no pé. Tiago, Riggs, Grama, Rinho. Chora lá. Boa, três de doze, tô nem aí. Ai, tô tomando com todo mundo. É as quatro. Eu me estressei, tô estressado já. Eu vou sem guardar peito, tô nem aí. Mas fica aí. Esse aqui caiu, esse doente. Eu vou, vem, cadê, cadê o time? Boa, calma. Eu vou, mas eu não levo. Isso. Rilando, rilando. Vou ganhar um round nessa porra aí. Tem um no gelo preto aí. Ah não, John. Ah não, John. Ah não, John. Fala da... Oh, meu Deus. Todo cabaço esse, John. Coloca a nossa base. Olha, em direção a nossa base. Tira a cara ali, bonita. Tô com frio, velho. Vamos com o meu negócio cruçado. Ah, massa. Deu um bem aqui, hein? Boa, boa, tô chegando no carro. Ó, meu. São dois, vai também do outro lado. Cuidado que tem outro chegando. Perto dele, perto dele. Aham, eu vi ele. Mas chegamos com nós. Ah, não, tá aqui do outro lado, tá aqui do outro lado. Bom, John, você consegue, não é, ou eu? Eu também confio, também, eu regedite, eu regedite. Troca. É isso. Mas não adianta, meu filho. Qualquer round que ele fizer aí, ô meu Deus. Já era pra nós. Meu nome é Zorda, quanto é regedinho disso. Eu tava aí, regedinho de solto. Agora tem regedinho, meu nome. Tô com dois Alpes, viu? Zueira, zueira. Ah, se eu pegar as Alpes aí, ô meu Deus. Eu sei que eu não vou ganhar, né, mano? Que é doze de perto contra a Alpes, né? Ótimo, tá de esgrama. Já tem cinco por cento aqui. Você não pode nem pular, Chico. Nem pula pra tirar, nem pule. Ótimo, meu Deus. É mesmo, meu Deus. Eu só passei no aberto três segundos. Já tomei mil. Ó, mano, já perdeu aqui, meu. Nem vou ruxar nesse cara aqui do louco. Ah, ah, ah. Tomei de lado o quinto da desgrava. Confio em vocês, 2x2. Costa, Chico. Costa, Chico. Porra, nem vi esse cara. O cara virando a minha cara aqui, viado. Tenho aqui comigo, no meu corpo. Quero ver satisfatório nos dois. Sai pra cá que é você... Sai da frente, calma, miséria. Dá pra você salvar, acho que dá pra você salvar. Tenta salvar, tenta salvar. Se você não tem como ajudar, atrapalhe. O cara tá com sede de sangue, parceiro. A menina dizendo aqui, Chico Brito está em suas mãos. Olha lá. Levei um. Os caras estão brincando. Um tiro, 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 um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, calão. O Chico Brito está em suas mãos. Que diabos é Chico Brito? Sei lá, a Fernanda aqui fala Chico Brito está em suas mãos. Eu acho que a gente tem que guardar Amazonas, eu acho. Quem vai me dar uma 12? O cara tá deixando a gente sonhar, hein? Oxi, dei capinho. Ele desativado o pichinho lá. Eles ativaram uma porra. O que tava de regredite morreu primeiro. Se não, eu queria ver se eles ganhavam ali. E não é tudo de regredite, não é? Rapaz, eu acho que sim. Ah, calica. E lá no... Tem uma na frente de vocês aí no hilo preto. Tem uma aqui na garagem comigo. Segura o dedo, esse ruim, velho. Sai aqui comigo. Atira daí, atira daí. Vamos lá. Vai tomar a luz do antigo. Pera aí. Vai tomar a luz do antigo. Ah não, sai. Do tipo um cara aqui, ó. Tá matando só, companhia que anda. Cuidado com as costas. Cuidado com o meu binga. Se morrem com eles e cuidados com as costas. Boa, bondi. Boa joga nossa ranqueada mesmo que nós ganha mais. É mais danse. Eu vou chorar pra não rir. Boa. Os caras queriam fazer a clipada em cima de nós. Que eu ainda matou oito com. Tô respirando. Se eu não respirar eu capoto aqui calo teso. Chama qualquer um aí Chico. Essa porra de Reginaldo. Que é esse Pio? Rapacosa rapa porra Pio? Ele mata a gente um dia de dia. Não quer impedir o time. Não, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. 47 é o porte do homem. Ó viado, pra piorar o... O John não tava nem ligando a cal. Ele tá no Discord com a gente aqui, véi. Ele disse que tá lá na vida. A gente chegando o cara todo aí, ó, cara. Quer colocar o Discord com o Diogo mais salinho aqui, véi? Não, tá de boa. Pô, véi. Que distrauma é que esse amigo seu usa, véi? É ele mesmo, burro. Ele tá aqui? É ele mesmo. Pô, véi. Me passa a sua senha aí. É doido, viado. É registro. Um minuto... Um minuto que eu passei, hein. De uma casa pra outra, o cara arrancou meu capacete e tinha... Deixa eu confundir, mano. Eu pensei que foi até Tiago que me atirou, né, véi? Poxa, que... Não tem como não, mano. É, véi. Não é que... Pô, véi. Jogar pra ficar perdendo em live assim é feio, tá ligado, mano? Não tem como não tem você, né? Perde de dividir, pô. Boa, véi. Tem uma pra fazer mesmo. Não tem como não tem como não. A gente vai dividir. De onde? Divide essa porra aí, moço. Você desativa o... O registro, gente. Desativa. Ah, desativado eu não jogo, não. Você desativado. Desativado você não troca. Ó, eu tô te marcando. Foi mal chegado. Pode fazer. Pô, pai. De fraco. É o resto de rio. Não tô ligado. Manda... Compre e manda um pra mim aí. Mas você... Você queria... Você queria me tirar como otário. Queria me matar no soco, véi. Não, pivetinho. Não é só louco. Bora todo mundo. Bora todo mundo pra ele fazer highlight. Aí você foi lá e se matou, véi. Cara... Highlight... Highlight é meu bingo. Que cara... É o cara doido. Aquele que aí matou no meio. Tinha de ser o meu bingo. O cara falou... Vai, vai. Dá round aí. Ele embora... Bota aqui ele fazer highlight. Matou no mundo. Quando a gente foi pra cima dele. Ele se matou no gato. Não sabe se eu vi. Se eu vi jogar ali, moço. O que que... Eu tava do negocio que eu nem ia dar satisfação. Não é só o meu bingo. Rapaz, eu tô comprimindo o meu bingo. Não tenho ideia. Opa, senhora você já chega botando na cara pro cara derrubando o cara? Vai amanhã. Amanhã. Tá jogando o que é? Rapaz, às vezes sim, às vezes não. E amanhã, amanhã, às vezes... A partir... A partir de nove, tá ligado? Dez horas. O cara queria saber os 4x4 aqui da guilda. Se você quiser comparecer pra você jogar com os caras, né? Tô ligado, tô ligado. Mas o barulho é mais intenso do que isso aí. Tá ligado? Uhum. Pô, velho. Aquele John... Aquele John é o quê, mobile? É. Aquele bicho tava suicida. Ele tava indo pra cima de vocês que nem louco. O cara veio de tá na calca com nós. Tava na calca com contra nós. Ué? Tá na cidade. O que é que era ele? Nós ruxa, ruxa, ruxa. Que caramba que eu tô jogando? O que é que é isso? Preto. Oxe, não manda que adiantar não. Que isso? O cara com a voz de chulo da... Tá. Carregador puro? Não. Carregador celular, bum. Só o seu. Oi? O seu tá carregando o seu. Você é doido. Ó, velho. O que aí? Pra não me estressar. Vou ver na moral. Divida os times. Divida os times corretamente. Tá ligado. Eu tô nervoso. Não vou jogar certo, tá ligado? Não precisa nem me fingir não, que eu tô nervoso. Não. Mas olha o seu aqui, velho. Olha o seu aqui. A cabinha apareceu um só. Eu tenho, ó. Vem, tem. Ah, a Luciana falou que vai. Pronto. Pronto, a Luciana. Mas ele me chamou X1, parece. Ah, se for X1. Para, mas a vida é de X1, X1. Oi? Para, mas o negócio é X1. Parceiro, eu não sou jogador X4, não, velho. Não sei porque eu não consigo. O bandido não vai jogar, não é bandido. 4V4, não sei. Não, não sei. Vai, velho. Relaxa, rapaz. Eu sei que é X1. Ele falou 5 minutos, dá tempo de jogar. Essa sala não durou 10 minutos. Vai, 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 vai. Obrigado. Do Resedit da miséria. Ela dá a porta. Se tivesse de faca, não foi de faca, eu vou mostrar aí. Fazeram? Fazeram? Não tem como não, não tem como não, boy. Tem como, boy. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Eu passei de fonte. Dá de volta. Qual foi, rapaz? É, bandido não é mais bandido, não. Oxi. É florzinha. É florzinha. Rapaz, vai ficar mentirando. O moço, o moço, o moço. Bandido, agora virou mocinha. É, mocinha? Hoje eu tô com o meu fonteiro, com o farol, tá brincando? Tô dizendo com o que você tá namorando. E que você tá namorando com quem, rapaz? Namora que você tá namorando com quem, rapaz? Tá solteiro. É, tô solteiro. Tô com um pouquinho, rapaz. Liga no zap zap. Vou chamar o nomezinho aí, meu Deus do céu. É, não se vejo. Vou chamar o meu moleque pra gente ver com a gente. Oi? Oi? Faleado. Ela tá em live ainda, tia? Tô. Mas como ela, assim, aqui na VX4 com esses caras, se aquele doidinho tá no time lá, né? Mas peraí que eu vou chamar ele. Tira o cara do time. Peraí. O senhor também parece que usa um regedit, né? Ah, olha a diferenciada. Diferenciada do anadis. Ó, 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 Milena. Ó, Lorena vindo isso. Ela tá até em grupo aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Tô dando uma dança. Milena. Milena, se inscreveu. Chegou a hora, solta o som. 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 Mudou em porra nenhuma. Vai mudar a speed. Tenho até medo de passar nesse aberto aqui. Esse de amarelo vai vir que nem louco pra cima, quer ver? Se eu morrer pro carregador no carregador É isso Claro Ó o de amarelo ali O de amarelo é o bandido, né? Não, o de amarelo é o John Eita porra Hum O que eu vou tomar na cara? Acuja aqui, minha Acuja Tá deitando a bagunça, quer morrer? Foi sem querer, boy Deitei, deitei, deitei um, deitei um, deitei um Bora, bora, bora DT mais um DT mais um Respeita, porra Bora, vai só continuar se mudando Eu vou puxar aquela dozinha de cria, né? Agora foi essa porra, melhorou Qual foi, pivete? É só matar, é só matar o carinha do Rigidit Deitaram um já É isso, parece que deitaram ele O garagem tem lá Onde o cara nasce O garagem tem dois Pô, eu não sabia que esse bicho de camisa branca tava aqui, não, velho Vamos lá pegar minha doze Filho da peste Eu vou só ligar a pinha dessa porra, mas eu sempre vou Dei capa, dei capa no último Ah, não é o último não Penúltimo Tá, tá, tá aqui, ó Tentei Salvou, salvou, salvou aqui, ó Calma Olha lá, sai no lugar Sai no lugar, calma Sai no lugar, calma Morreu, calma Era uma vez Rila, 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 rila Porra Não sei que milagre você não tomou 3 mil Que Deus não quis Tomou agora Caralho 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 Fernanda sumiu Fernanda Parece que a Fernanda foi dormir Dormiu Ih, dormiu Deixa eu ver a live aqui Vou ver como Ah não, velho Para que tá feio Até pra salvar Ah, primeiro Ah, tem um item E agora Esse bicho que é mal Eu ia saber que eu tava aqui Vem, que é uma da porra Vem, vai, ele tá levando o time todo nas costas, viado Sai daí, Dona Vai se foder Tá nem gosto Fernanda também é demais Se a Fernanda vai embora e nem fala Meu Deus Vem, vai, ele tá levando o tempo Vem, capa, nesse aí Dt, esse Acho que ele tem aqui As costas Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Boa, boa Boa, boa 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 Vou mandar esse bandeirão aqui, né Para entretenimento Olha ela aí Só foi falar nela Dt, esse vagabundo Ficando nessa costa Ficando na costa Ficando na costa Ficando nessa costa Ficando nessa costa Ficando na costa Aonde mais? Ficando Ah não É tudo pra show Eita misera Não tirou, deu um de 12 mil Perde não, perde não, Supremo Tá aqui comigo Perde não, perde não Boa Depois que me finalizou que ele ganha Pô de nada, claro que não Sabia só tomar banho contra o gato Não é o que, que nem Lucian Ai Supremo, filho da peste, ganha Indivíduo Quero me dar essa 12, calma Porra, me deu mesmo, tô com essa moral toda Tomei, velho Como eu falo, só uma rodada Matou um e devolve Isso Ativa, ativa a Evelyn, vá Ó, a Evelyn tá na ativa Boa Tomou Poxa, foi pegar logo aberto pro, uma crudo Se arrombou Foi ele mesmo Logo pra aqui, oxi Vem, Thiago Salvo ele aqui, salvo ele aqui Salve Oxi, buguei, viado Salve pela parede, salve pela parede Boa, boa Perdemos Tem um cara aqui fora Torrilão É Chico É Chico né, o time todo Deitei um, dei três capas Boa, boa Dá um cinco Eita 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 Vai dar um pouquinho de doze Eita 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 Ali não straFA, não Nelina Tô respirando, se eu não respirar aqui eu mudei Adelio Thiago Adelio Thiago Exato Adelio Thiago, bem vindo pra si É isso cara Caralho deitei um aqui eu acho que é francisco é francisco que tá na escada é não ele aqui ó de vulcão deito escapa nele de 48 uma cruz também ó chico aqui e na casa e tem chico o rio lá no rio lá o rio o rio o rio cai o salveu maluquinho aqui caiu de novo calma aí viadão também eu fiquei com dor de vida viadão como isso aconteceu tô calma minha vida é só pra entretenimento tá vindo aqui pela deitei um ave maria é uma cruz sabia que já salvaram o maluco deitei de novo muito fraco deitei um maluco deitei um maluco aqui aqui na minha frente o rato o rato e aí 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 e calma calma tô chegando não vai sozinho contra ele não que é e aí e aí e aqui já é pra mim ele me consideram morto Aqui é o Black da nova geração. Puxa! O bicho está rápido. Ele está desgrama. Ah não, mas esse filho da peste tem gelo infinito. Puxadoso. Ah, puxei. Tô nem aí. Puxa também essa porra. É isso. O time é meio que duas ordens de caralho. Que peço é. O time é meu. Oi, menina. Calma. Boa, supremo. Que lascou, supremo. Vou tentar salvar ele. Vou salvar aqui. Tem dois. Um aí. Caralho. Está no lugar aqui. Está no lugar aqui. Tem Chico. Tem outro. Boa, cam. Ai meu Deus. Os último está aqui. Os último estão aqui. Onde ele? Puxa. Ele vai correr. Maratona. Boa. o que tem que querer ficar tudo de regedite se dá uma peste como é que não fica nervoso com esses caras é porque eu capi na bomba eu tô nervoso mas eu tô amassando aí olha aqui já é matar ele ganhou só não vou ruxa porra cadê a cc da 12 que eu tava naquele x1 pegaram suas costas deixa ele vai enfrentar os carinha aqui ó hoje vamos pegar uma vida aqui ó o cara de te finaliza os caras safado velho olha aqui de capa nele do cal a calma porra me deixou sozinho na laranjada viado não porra eu não sabia que ia acontecer isso é de parte vidinha minha a suprema até que tô puta que pariu o rapacal não tá comigo é de capa não puxa pra que desgraça vem o que porra o bike o que eu fiz esses dois gelo aí já fiz tudo isso ae 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 tava olhando é porque eu tive esse sai todo Eles queriam pegar o gelo, por isso que eu joguei tudo. Ah, entendi, entendi. Eles queriam pegar o gelo. Gelo na mão daquele homem ali, parceiro. É a mesma coisa na mão do Black. O cara joga o gelo e já some no meio do povo. Quantos cerca? Um, dois cerca. Os outros, todos dá uma puta de pariu. Chico, nessa deitadinha aqui, Chico, você se lenha todo. Mataram ele e foi. Demais. Tá chegando na casa onde a gente mora e a gente revive. Onde nasce. Os dois estão lá, os dois estão lá. Os dois estão com o cara boateado. Só tem um, só tem um em pé. Deitou ali, deitou um. Deitou um. Tá uma satisfatória aí? Ótimo. Ótimo. Fal no ar. Bandido, ah, bandido foi pro time errado. Nosso time tá com menos zoom, velho. Então foi isso, Thiago. Bandido que tava quebrando o time. Bandido e o John, velho. Pô, a bandida tava quebrando o time, velho. Caralho, 19 kills, velho. Isso é dos bombos. Filha da puta que inventou o Reginaldo. O que vai botar a cara? Hum... Se botar a cara, tu não arruma nada. Sobe 70 nozinhos, sabe? Ah, matou o boot. Deixa eu morrer. Por xalá. Por xalá. Claro, os caras não falam nada. Os caras... Tranquilos. Os caras de poucas palavras. Pegou a casa grande. Saiu da casa ali, pegou garagem. Passar esse... Buxaram aqui, buxaram. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó. Buxaram aqui. Ó, o bandido, ó, o bandido. Na outra casa de madeira. Ali não é ele não, mesmo. E aí? Não? Não é não. Ele tá com um shotzinho da... 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 Tem que sacar um hilo aí. Deitei no hilo, deitei no hilo roxo. Aqui, aqui, ó. Vou chorar um daí, vou chorar um daí. Oxi, mas ele não tá saindo, não. Vou chorar um, vou chorar um. Vou chorar um, vou chorar um. Vou chorar um, vou chorar um. Eu sabia que foi, né? Tá bom, tá ruchando, tá ruchando o outro. Boa, calma. Tomou. A desgraça. Que demônio, véi. Meu Deus do céu, mano. Na hora dessa, a gente xingando, criatura. Meu Deus do céu, vai. Meu Deus. Dropa gelo aí, Dom. Dropa gelo alguém? Toma um aí, Ju da Peste. Aqui, ó. Só. É nois, é nois. Só dá pra... se eu dropar dois, eu fico com um só, aí... Me quebra. Vem, vem e vem comigo, que é sucesso. Vamos deixar o último aí primeiro, né? Eu tenho essa coragem de passar nesse aberto aqui. Vai, então. Vamos aí. Na caixa. Vou mostrar onde o cara tá... Ih, tem cara aqui comigo. Ih, é o... é o macro, hein. Puta que pariu. Fudeu. Fudeu. Aí, calma, fala agora fudeu, filha da punta. Morreu. Calma. O bandido tava me farfando aqui. E nem foi ele que que deitou. Esse aqui tá com o cu na mão. Nem fudendo que eu levo pelo menos um aí. Uma pesadinha, né? Que peste, hein? Deixa eu finalizar minha kill, filha da punta. Toma. Ai, 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 mano. Nem fudendo, boy. Não fudendo, boy. Eu não. Eu não. Eu falei, sempre tem um fela da puta estreyfante. Esquece que eu falei. Tá. Cês tão meio insano a minha gada, viu? Vou tirar pente disso aqui, velho. Tá. Nossa, perdeu, né? Mas... O cara fez... O cara fez vinte e quatro kills, negão. Cê tem noção de que é o cara carregar o time nas costas? Pelo amor de Deus, né, viado? Deixa eu pular fora aqui. É, velho. Cê é louco. Vai pular fora, meu time. Daí fala que não vai ter mais sala. O time... O que só faz é morrer, velho. Mas é a vida. Depois piora. Chegou a hora. Solta o som. Qual foi, negão? Qual foi, negão? Meteu vinte e quatro kills na cara dura mesmo. O cara que... Esse bicho aqui me matou. O bandido que me farpa. Pai, que onda? Eu tava me sentindo oprimido ali. Eu tava me sentindo oprimido ali. Uma sala aqui. Na verdade, vou botar até botar umas canteras muito aqui. Na build aqui. Vou pegar pra gente brincar. Essas horas. O serói? É isso. É nóis, dog. Boa pra nóis. É nóis. Pivete. Esse bicho bem legal. Ai. Vamos ver lá de gastar com minha voz aí, parceira. Oi. Vai ganhar dinheiro pra pôr em 4x4 aí, ó. E é como, menina? O cara deu um satisfatório foi de quem? De Nicaó. Foi de Kaó. Foi de Kaó. O cara me deu um capa cagado, velho. Eu tô a cara com a Donça que foi lá vendo marido. Foi por aquela hora que me pôr ali, velho. Nada a ver com aquele capa. E ele, filho. Ele levou duas vezes os quadros sozinho. Ficou, né? É rápido, viado. É rápido. Você matou quatro? Você matou quanto, bandido? Eu matei. Acho que foi dois, foi três. Ele me falou o nome do mouse dele. Eu vou comprar um mouse igual ao dele. Ô, acredito. Tiago falou que só disse que só foi você sair. Não foi o quê, velho, né? Mas perdeu do mesmo jeito, né? Perdeu com 7x6. Mofins de 17 quilos. Foi 7x6, não foi? Ah, eu... Tiago não... É, tome. Ô, Chico. Ô, Chico. Ô, Chico. Ô, Chico. Você viu, viado? Ô, Chico. Quando eu vi a Chico, eu segurava o dedo. É isso mesmo. Eu vou morrer esse demônio. Eu fiz anuncia pra ele. Eu falei, ô, eles tudo me falam, né? Ei, você vai sofrer com a sequência na caô. Ai, menina falando aqui, ô, que Chico chora. Quem é? Ai, menina falando aqui na live. Ana. Que Ana, pai? Tá vendo? Tavia tá sonhando com Ana, hein? Eu não entendi o que você falou, não, pô. Ai, menina aqui na live. Diz que quem chora? Você. Ai, menina. Chora mesmo pra nós. Jogando sua conta pra pegar mestre? É. Essa conta não é sua, não é? É minha. Então, pronto. Já peguei 10k de like, mofi. 10k. Nem tirou o pitch do final, não foi? Aonde? Quando eu terminei a partida, eu já tava com 10.001. Ah, velho. Eu tinha 9, 9, 9. Os caras não dá pra caralho, viado. Não, viado. E se... Se o carinha do meu squad não tivesse quitado, nós podia até dar uns 6. O que quitou foi aquele cara, assim? Com o... O Jogito pra ele, velho. O que tá, acho, com a cabeça do jogo, hein? Que ideia. Feito daqui, Jogito. Foi. O quê? O quê? Tá perdido, tá voando. Tô olhando onde a gente tem aqui, velho. Ó, pô, pô, pô. Caralho. Cê treme. Cê treme. Cê treme. Concebeu o cocaço aqui ali, cara. Olha pro cara, daí... Depois eu vou via a... Esse cara, pô. Thiago, ele tá até com pra mim, tá. Olha o meu carro, tá? Vem, Thiago. Vem, Thiago, foi. Dum? Olha pro cara, ele tá de desgrama. Olha pro outro, toma. Toma uns a te isca. Olha o cara aqui da lanqueada, viado. É o cheiro. Olha o cara aqui, viado. Olha o cara, viu. Olha o cara que tá jogando com a X4. não é não porra tem sapato angelical e o punho fechar o que é para tu entendendo na hoje é o caô na placa rapaz é a nossa placa eu dei caô com 152 de emblema 192 na verdade eu tô com duzentos e porra tá com habilidade x4 e porra era por mudar as habilidades eu não mudei não ele tem a habilidade ranqueada tem o que é para que com a tepa o vento entendeu nada se eu tô do nada eu começo a ler o chat e do nada eu falo as coisas aí eu não entendo o que vocês estão querendo dizer oi 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 quando tá você seu amigo que tem duas meninas agora eu entendi a pessoa eu vou falar assim quatro aí é porque eu ainda ligado é porque você é porque você eu não tenho essa gíria de vocês não eu não entendo é que chega da roça eu sou da roça parceiro eu vou para cavalgado fazer um monte de cavalo aqui não tem essas paradas não cinco horas aqui é duque e é aqui os caras acabam aqui você tá de moto eu passar com cavalo arrumado de cela eu mudeu eu pego a minha primeiro que você de moto você pega também eu estou te falando legal o filho que é bravo é doido chega falou não deixa eu sofrer não negócio e os caras para falar a tiago é feio parece um sariguet mas eu sou feio não negócio tem uma hora que eu morro com o cara um corte na sobrancelha e é como não não vai ser muito tempo no brinquedo o brinco é um banco não tô botando com a sombra se�idão talvez eu lasciste é isso também não sei o brinquedo no brinquedo pada acho que eu vou fazer o élex eu vou botar vou botar isso na sombra sempre estou indicando sai só para tirar foto tem gente que bota três riscos na sobrancelha para que porra o chá fica a mochila para cada mochila mano tá lá no meu bandido pegou foi o que marcou foi eu que marquei eu vou passar na live dele aqui no bagulho eu não deixo você passar mal não eu vou deixar que eu vou deixar que eu fui dos caras rapaz só foi sair do esquadro cara começar a jogar mais ou menos em alguém joga um dia você manda uma foto para vocês aí mas não é para se assustar não E aí droga e bota essa daqui os cara tá revivendo aqui ai caliga nem sei onde você tá doente puxando aqui em nossa família não tem pessoa feia só Chico só tem desprovida de beleza tá ligado eu não sou feita ligado só que mata é meu nariz que é grande de pão de sangue eu gosto de olhar está melhor meu nariz ficou grande eu vou fazer uma cirurgia nessa discrama não é isso fazer uma pastinha hoje hoje eu sou cara vai ter que respirar pela boca na escola nas coisas deitei deitei na o outro descendo morro lá se é e sete hoje 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 cadê a pé desce não tem pera é é o chefe tinha cá por aqui eu pego pedra pegou pedra aí pegando a escola pegando a escola o chico deitar 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 o chico tira cara tchau relaxe relaxe na minha vai ele na dele não burro na minha é viado é viado não me aboca que tá com a mão pega tiradeira aí vai ó e aí eu pensei com o chico aí é caô anda assim assim beijada a menina a menina aqui também não gosta do nariz dela foi a menina falou que nenhuma gosta do nariz dela de capa e tem sete desses cara carrega rápido né velho a gente se que eu veio a troca e esse é o que ele que o meu o bala de álcool se quer é de dar onde já é eu não me ou não me ou pra dar um general para ser o que ficaria tem Tem um cara salvando lá. Aonde, Chico? Onde nós passamos lá? Tem mesmo, tem mesmo. Vou lá. Quem morre pra dungeon é corno, parceiro. Me garanto. Eu tô morto. Eu quero ser vivo, tá ligado? Deixa eu ver se eu tô mais aqui. Tem uma loja, tá ligado? Que nem se comprar roupa, tá ligado? Que nem o quê? Ah, uma lojinha. Toma uma bala de up aqui, Calão. Compre a roupa, ele quer matar os caras. Boa, renderizou bem na hora que eu me dei de up nele. Ô, Chico, você tá morto. Eu nem percebi. Você não faz falta mesmo. É isso mesmo. Vai lá rever o cara, vá. É bem assim também que a banda toca, Calão. Uma hora... Ai, tá burro aqui. Amém. Cadê? O K117 vai entrar na... No grupper? Se foda-te agora, se foda-te. Eu vou te pedir pra você me ajudar. É isso mesmo. Se mata, se mata. E as melhores estão por vir. Eu vou morrer de novo, você vai me salvar. Tá ruim? Vai morrer. Você vai morrer sozinho. Eita, tem cara aqui na escola. Morri. Na escola? Não. Eita porra, é um saigão. Eita porra, é um saigão. É uma família, óbvio. Tem 51 aí, Tiago. Caralho, time. Vai, Guel. Vai, Guel. Como é K1 comercialista? Arroba K1 DC, né? Não, não tem Instagram, não. Ah, isso mesmo. Ah, não gosto de Instagram. K1 falou que não... K1 falou que não tem Instagram, não. Vai que você quer meu Instagram, Tiago? É eu que tô pedindo, hein? Agora me diga, pra que que eu vou querer seu Instagram? Sei lá. Ai, ai. Vamos toquear. Porra de Instagram de homem, rapaz. Tomar de seus infernos. Como é que você viu o Instagram do Dutch? Ah, não. Que mentira. Derrubei um aí, ó. Epa, pô, aqui é o do cara. Que nome dele? Entendo o quê? É o nome dele? Ah, agora entendi. É porque você fala muito rápido. O Chico... O de Chico é o Brito. O de Chico é o Fran. O Chico começa o Instagram. Fran.q? Fran.uzumaki. 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 O que significa? Ah, neto, já sei. Tô, tô sem gelo. Ah, é... Eita, porra. E que são feitas. Vem, 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 vem. Pode vir. Tá vendo? Ele tá vindo aqui, o... Cabeça. Já me salva. Pega a minha moeda e me salva. E era pra ter me salvado, vô. Acho que você que não se lasque, não. É isso mesmo. Pode ir pá. Calma. Não tem SVD aí, mofuminha. Só dá só um tiro só. Amanhã é não. Amanhã vai ser onda. Amanhã não vai ter live não, tropa. Só... Só avisando. Amanhã não vai dar... Amanhã não vai dar pra fazer... Oh, meu deus. Vou parar de tela esse cara aí. Tô com tudo de cabeça. Meu loot ali, meu loot ali, ó. Fala. Esse cara acabou de cair. Eita misera. Fica pra... Não sei não. Fica pra... Tem cara na frente, eu vi, ó. Doce. Esse cara é moladeu. Esse bicho é bom. Ele chora aí. Vai chorar por quê, velho? Porque não vai ter live amanhã. Só um dia, velho. Um dia não. Dois com o onco. Porque não tem no T. Porque aconteceu de previsto, né? Ah, não, meu Deus. Descansa. Eu vou ver, velho. Se der pra fazer, eu faço. As vezes dá. Vai dormir o quê, parceiro? Pode jogar. Esse cara tá descarado, velho. Mas que a gente será um deus aqui? Deus só. Calma. Tem, tem. Tem. Por que é ele? Esse cara tá descarado, velho. то 27. Tô pronto. Espera aí. Peraí, velho. Opa, meu Deus. Como ele abre o coro? Tô querendo te beijar de novo. Manda, manda a sua licitação pro Cauã aí. Opa, Luciano. Manda ele quitar. O Heavy. Você não tá lá de novo, velho? Que chat é esse velho? O Chate? Não, tá bom. Escuta. fala comigo meu irmão vai bilhinho o que o espírito em bush não conseguiu achar oi 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 o seu ódio de robô aí eu tô entendendo tudo é o champ é isso repita aí repita aí repita comigo tá vendo menina a ousadia de lucian o lucian tá muito ousado esses tempos vem lucian eu tô cheio de árvore aqui vem cadê que não lança pra tropa os caras lançam aí doido doido é isso mesmo lucian qual fui você deve ter ouvido música qual fui o lucian 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 eu me esqueci Deixa arma pra mim e pro pai Bota, deixa No mesmo lugar que eu achei a minha, deve ter outra O cara fica clicando bem num teclado pra pegar tudo E é como? Ladrão Hum, granola Ladrão Jogar free fire é chato, velho Corri Porque você só vê as mesmas coisas É mesmo Daqui a pouco você tem uma atualização Daqui a Vários dias Vamos ganhar a minha sala Essas meninas ta na intenção de iludir alguém Ai ai Nem fala o Kent Eu vou cantar aqui naquela música Menino de Jó Jogava caxangá Menino de Jó é escravo Escravo burro Escravo de Jó Cê é muito burro Cê é muito burro Cê é muito burro Cê é muito burro Ah no interior canta diferente né É Não aqui não Na minha rua Aqui Aqui onde eu moro não Partiu interior amanhã hein É É brega É brega mesmo Ah parece que é brega mesmo É imagina Imagina Eu falando no seu ouvido Ave Maria Quem rapaz Tô gastando Só pra entretenimento Entendeu Só tem Lacoste Lacoste o que rapaz Só camisa de time Lacoste Tô dizendo Tô dizendo camisa não Ah porra entendi Eu quero que você chegue lá mo Por isso que Na ponta e falar assim ó Que mora no fundo é um lixo Por isso que bandido se saiu de lá Não A do trabalho meu pai tá ligado Acha o tal pra me dar o papo aí vem Tem cara que eu vou lutar Na lojinha aí tá desgrama Foda Puta porra Um squad pai É uma família Uma família Uma família não Uma família e mais Um menino Ele tá tirando sem querer o senhor Quem tá aí com você é bandido Ah não sei se tá comigo não É bandido rapaz D165 e um Fiz o CR7 Qual é bandido? É doido velho No galpão é dois Poxa é só um monte rapaz Eu tô sem gelix O cara tá paradinha pra virar na cara dele Deitei um Deitei um aí calmo no galpão da frente E quem vai? Quem vai? É outro Quem vai? É Kui aí É Kui aí O bandido foi morrer Ele deslizou Ele deslizou Ele deslizou Ah Eu vou te comprar na moeda aqui de Daqui a pouco peraí Eu vou te comprar na moeda Ai ai Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu me ajuda Deitei um Quebra Pega Ah, ele vai salvar meu kill. Ah, não. Salvei, eu matei, foi mal. Tem que ter um. Boa, boa. Nossa. Agora sim. Qual foi essa bala de OP do seu token? Calma, que não me dá. Tá aí, meu amigo. Me armando. Valeu. Tamo junto. Sempre. Glória a Deus. Me salva lá, por favor, amor de Deus. É isso, Amélia Rodrigues. Não tem moeda não, os caras gastam moeda tudo, viado. Minha prima mora lá em Amélia. Beleza, não é? A meia. Minha prima mora lá em Amélia. Não tô com quatro moedas aqui, vi. Vou comprar você aqui. Já fui jogar bola lá uma vez já. Emulador. Emulador? Emulador. Emulador, computador. Normal. Só sei. Poxa. Achando que você tava salvando um bandido. É de alguma forma? É de alguma forma? É de alguma forma? Emulador. 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 Ah, não fui. Que chamou de grande burro, velho. Daqui a pouco eu vou mimir, velho. Potinho? Não, Potinho. Eu não falei com o Potinho hoje, não. Também não. Ele não mandou mensagem, não. Ele também não manda mensagem. Ele só manda mensagem quando eu mando, por isso que eu vou deixar de mandar. Vamos mandar um bom dia, um boa tarde, boa noite, como tá? E fica me chamando pra live, eu vou corrar de live, eu vou fazer live por quê? Ih, meu, o quê? Duas horas já? Ainda tem que editar vídeo, ô meu Deus, essa vida de crescer no YouTube não é fácil. Que isso, empresário? Também pegou a bala de alpe, né? Ih, eu peguei. Ih, eu cheguei a coisa aqui. Já tô. Ah, ele tá na área azul, então... Foda-se. Vamos achar um colete de três. Porra, eu tô jogando mal pra caralho, velho. Ah, pensei que era todo dia. Bala de alpe aqui de novo. E a marca. Vem que os amigos incentivar não. Não, você tá bom, tá ligado? Era dando um bem, não. Olha, calma, a mina já falou que se... Calma, a mina falou que se você for dormir, ela vai também, a ver, Maria. E ela tá planejando pra quando... É, calma. E ela tá planejando pra quando for dormir junto, né? Rapaz, tem espaço aqui na cama, ô. Ih, tá boa. Calma, você tá bom, mano. Pra seu bem. Demais, vai dar mesmo, fi. Dá o quê? O golpe tá iríssimo, meu filho. Ah, pois. Vou cair nesse golpe aí, ô. Vai cair de cara, é isso mesmo, legal. E vai, hein? O menino vai cair de boca. Hum, vai lá pra não ser. Que cara, que cara? Tem cara aqui na... Catuliskiua. Cachusca. É a Cachusca. Catuliskiua. O menino vai cair. Caralho, eu tô mundial. Marqueia. Oxe, ah, não tá de muco, não, viado. Que desgrava. Ciampa, quem tá falando essa lenda? Acho que eu não uso a capacidade. Tô bom aqui. Luciana. Eu sou irmão dele, caralho. Você é meu irmão. Luciana, qual a capacidade do cara aqui, velho? Ele disse que não vai ter animão, ó. Catuliskiua. E aí, quer que eu é, vi? Aí, calma, ó. Menina, foi que eu posso ir jogar, que esse golpe é muito caro, hein? E essa caixa de loot aqui, fi? Por lá, no gelo, no... Eu posso dar aula, não esqueci. A cara de papel. Ah, a cara de papel, ó. A cara de papel. Não, não chora, não. Jamais. Pegou na panela, aqui, mentira. Não, mano. Não é só um, não, velho. Dei 327 na cabeça do cara, o cara não morreu. Cata de colete 5, capacete 5. Dei, tem um aqui em cima da casa. Aqui, ó. É os black, é os black, é os black. É os black, é os black, é. Não toma em black. Vou dançar pra ser um guiado. Eu sou de unai. Ah, outro aqui, outro aqui. Aonde? Tava aqui dentro da casa. Tem nas costas, nas costas, eu tenho. Tava aqui. Olha o meu. É o gato. Ruxa, ruxa lá, ruxa lá. Ruxa aonde? Ah, tá me mais de 7. Tô perdoa, bá, bá, bá daqui. Ah, sai de 7, fico. O cara me finalizou na costa do ouro, ótimo, fico. Ah, mas que eu vou conseguir salvar a sua porta. Trouxe o teu moeda, trouxe o teu moeda. Tô com 9, tô com 9 aqui. Tô não, tô não, tô não. Tem cara no meu, tia. 6, 7. Segunda vez que a gente revive o bandido. Tem cut lá. DT1 já, DT1 já. Eu vou subir, né? Tá melhor, tá melhor. Gelo em mim, gelo em mim, gelo em mim, gelo em mim, gelo em mim. Já finalizaram na boa. Eita, pô. Se o time der pra me salvar, é? Claro, tem que ter suporte, né? No time. Se não tiver suporte, é foda. Sem suporte não é um do time. Eu sou o capitão. Pra se ter um nome de salvar, que é o time. Deixa não. Escuta a causa do capitão aqui. Porra. Uma granada. Oxa, 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 oxa. Tá meado, tá meado. Pega, 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 pega. Não tiro, não tiro. Vai lá, vai lá que eu vou salvar o C, ó. Salva, salva. O C, só tá atrás do corner aqui. Vou tentar pegar a C, Fifi. Vou dançar pra essa puta. Eita, pô, a zona. Vitei um aqui em cima. Vai, morre logo, Luciano. Morre logo, Luciano. Vou salvar ele, velho. Ah, não. Eu ia esperar que ele alojou. Só tenho três moedas. Moedas. Salvaram minha kill aqui na cara de pau? Ou não? Olha o cara esperando aí, nós aí. Oxe. Não, eu matei. Não, eu não salvou não. Não, eu não salvou não. Vai, pega, seis. Eu acho que tinha um aqui em cima dessa casa aqui, Jardão. Eu quero andar de McLaren, até agora eu não andei. Não dirigi, na verdade, né? Tem cara aqui na frente. Então. Pega no tirolesa. Vou chitar mesmo esse danado. Matei, matei. Boa, boa. Vou pegar o tirolesa também. Não faça isso, rapaz. Ah, tem cara esperando. Pega a mesma essa porra. Que se foda tudo. Eu vou morrer. E aí, do gelo, mata ele, mata ele, mata ele. Vou pegar a tirolesa. Pega ele, Thiago. Nossa, graça. Ah, não, culpa de Thiago, que mudou eu pegar a tirolesa. Foda-se, é não. Vai na moedinha, hein? O cara ainda acertou tiro na minha panela ainda. Ai, quem sabe um dia. Vai que, né? Vai que dá certo, Fernanda. A ave-maria. Nem falo quente. O cara não jogou muito ainda, né? O que? Fernanda e Cauã? Oxe, é isso mesmo que eu tô vendo? Ouviu, Cauã? Cauã, Cauã. Cauã, Cauã. Pois por que, rapaz? Tá nervosa, hein? Cauã, 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 Cauã. Fala comigo. A mina lançou aqui, ó. Fernando e Cauã. Casal 2021. Vixi. Vixi. Calma, tem mais. Pode dar gol. Pera aí, se eu trocar, eu vou botar o picode do Cian aqui. É o breque. E é o breque. Calma, tô trocando de roupa aqui. Da porra da camisa, olha. O cara falou, não tem esse caralho, não é? Calma, tio. Ai, casal 2021. Cadê? Aqui também tem esse caralho. Vamos ver. Quando for se casar eu, o seu padrão. É, me chama pra ser o padrão da criança também. Tô pedindo calma. Oh, é, eu me esqueci. Foi mal. Agora, bora. Rapaz. Eita porra. Eu não amo casal, não. Eu quero amar casal é vocês aí. Eu tô fora de bió. Tô é fora de bió, negão. Caralho. Oxi, claro. Tem que pensar no futuro. Não é não, Luciano? Ô, não é não, calma. Não sei. Aí, tá vendo? Até o cara fala. Chico e Luciano. Que viagem é essa, velho? Tá Thiago e Luciano. Não, Luciano é casado com o Herbert, porra. Qual porra linha tem esse negócio? Que tal, Luciano? Teve uma vez que Herbert foi x1 com a menina por causa de Luciano? Ah, foi mesmo. E porra, queria casar com o Luciano. A agulha era boa, tá? Era, porra. Olha, deixa eu ver isso aqui. Não, dá briga, dá briga. Sua batalha, seu hoste. Foi pau doido, né? É pau. Água treinada de mototaxi. Oxi. Essa milena é uma viagem, velho. Não, amor, não. Bora, juntos. Gente. Eita, porra. Nós é primo. Não pode fazer essas coisas, não. Qual foi aí, velho? Pô, vai fazer o quê, velho? Tem que relembrar um pouquinho do passado. O que foi? Achei uma negra e uma mulher pra casar aí de futuro. De futuro, putzão. Bonita. Bonita de futuro. De salvador também. Uhum. Cuidado com o Putinha. Putinha em cima. Que negócio de nada, pessoal. Vou te ver pra ficar lá com a Gaia dele. A Gaia. Opa, aí, velho. Eu disse que gosta de rever a live, viu? É, não foi mal pro Putinha, é mentira. Porra nenhuma, é verdade. Aí que alguém fala que se foda. Boa, Luciano. M14 com o item. Ah, velho. O cara segurou o meu de Mark 7, velho. O outro veio na Paulada. O outro veio em 14. Tem que pegar o povo aqui. Quem quer pegar o meu xercão? Eu não leio pra... Eu pego o quanto deve. Obrigado, o passado é passado. Eu tô falando na gastação, pô. Putinha, tá com porra nenhuma. Tá pegando o final, sim. Tá pegando o banheiro aqui. Eita. A Gaia leve, levante a Gaia leve. Eu sou homem de correr, eu sou homem de correr de dois caras velho Eu vou me sair porque meu time tá pedindo Tem moeda? Tem um 3 Cara ai, cara ai Que gelo avançante dos infernos Eita porra Canta ai, calma Uma música de MC Kevin De quem? MC Kevin MC Kevin? É Que morreu? Não sei Que tá... Não, que tá meu Eu não sei cantar não Que morreu Que morreu Que morreu Que morreu Não, Doutora 3 Calma 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 de personagem Não vou cantar não Ai, ninguém sabe cantar Sabe cantar, bandido? O V? Bandido, ô Doutora 3 Tô lá Tô lá Aqui, ó Luciano tá ouvindo música Quando ele não fala sempre ele tá ouvindo música Que morreu Que morreu Meu Deus Olha o dói Eu sei como é A moda A moda A moda A moda chora Calma 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 Eu tô tocando de roupinha E agora? Ah Então por que não ligar cá O pau no chicote Tem que ir dormindo, parceiro? Ah, tá Me ousou Tô com essa roupinha Calma aí Tive lascado Pra ficar mais bonito Aliás, não Vale assim mesmo É o diferenciado Tá de boa, boi Tá de boa, boi Tá de boa, pô Suave Não sei Ou seja Do tipo Aquilo mesmo Não sei que vão ser essa música não, velho Eu acho que eu já ouvi Eu já ouvi Gente escutando Mas Eu nunca escutei não Calma aí É a música que a gente falou que ia ser a última Não é Não, é Doutora 3 Que foi a última, né? Tô rico! Peguei dois diamantes! Tô rico! O que é isso? Rapaz, eu só escutei essa parte dessa música aí, ó. Sua batalha, seu estilo. Não. Vai sofrer o quê, rapaz? Quando terminar a live aqui, manda mensagem lá pra mim, lá que não vai... Ah, foi maneiro. A live de preta, a live de preta, a live de preta. Não, é isso mesmo, genelo? Filho da peste, rigidite. Ei, seu otário. Ô, viado, vou relogar aqui, viado, vou relogar, vou relogar. Que negócio de iludir, rapaz, que só é amor e carinho. E do dia eu deixo pras outras pessoas. E do dia eu deixo pras outras pessoas. Ai, Fernando, nada brota. Vai dar namoro. Fernando é dúvida. Eu fiz a boa pra ele aí, ó. Você fez a boa pra quem, rapaz? Lá ele vai se lascar. A menina que é velho te fez a boa. Aonde, ó? Aonde você que vai roubar meu rambão? É, Thiago, fez a boa no vídeo. Oi, lá ele fez. Fez o que a gente colocou em cima do bagulho ali, Thiago? Lá ele? Tá ruim? Antes do que cair no chão, você quer me matar. Agora, como é que eu vou descer daqui sem tomar? Aí não tem como. Aí você vai tomar legal, Thiago. Isso todo mundo já sabe, Fernando. Oi? Aí você vai tomar legal. Ó, tomei mais dano aqui, vai. Olha o cara chegando de carro, morri. Tô indo aí, parceiro. O cara tá sem nada. É mais claro. É mais claro aqui. Ah, não. Morri na foice. Ficou um tiro. É nada, viado. Você tava com o que é a mão. Aquela, essa aí que você tá nas costas aí, ó. Que você abaixa e dá meu monte de dano. Corte. Vou pegar o carro e me lasquei. Por que ele me dá esse arrembão aí, velho? Oxe. Faz o pix. Faz o pix. Faz o pix. É, muito amor envolvido, né, boy? Cadê o cara, mano? Falei lá, velho. Ele tava aí, ó. Vai pra ele não te matar na foice também. Ele me deu uma foiceada. Olha as costas. Tinha o carregador. Que agora vai ser só o carro, velho. A movimentação está a preio. É o break. Luciano vai chegar e vai pegar... É outro cara, é outro cara. Não é o mesmo, não. Ó lá, ó lá. Boa, 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 boa. Minha, pega a moeda dele e me salva. Esse aí que me matou. Não, vai. Tá louco, eu tenho moeda. Você vai achar. Cuidado pro Luciano. Que bicho tá cheio de... Luciano deitou um. Que tal Luciano? Bom do caralho. Foi na cara? Claro que foi. Se não matar de tiro na cara não, Luciano. É o que? É só um moço aí. Ô Luciano, velho. Passa o acesso pra mim, não é o? Sabe que nós é amigo, tá ligado? Passa o acesso mesmo. Cadê esse moeda? Não tem moeda lá, Thiago. Quer escutar essa música também. Só em estátuas mesmo. O que é isso que tem aí? Ai, cadê a moeda, bandido? Que você falou que tinha, filho da peste. Não é, bandido. Você tá só batendo Thiago aí. É com moeda. É isso mesmo, boy. Sai, 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 sai. Vamos ver, meu. Minha skin. Esse aí bate aí. Esse de malvadão aí, ó. Nossa Maria. O pai tem McLaren, tá? Sem amar. Teu vulgo. Malvado. Essa música bate. Vai colocar ou não? Vai. Oi? Visão, 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 visão. Bandido, vai te arrombar, você? Eita, misturou. Vamos pra equipar aí. Vamos lá, rapaz. Vamos sentar lá, rapaz. Vamos lá. Só porque eu tenho McLaren em vocês, não. Eita, é com isso em Abraão. Senta aqui, velho. Ai, vai aqui. Tá meio McLaren. Também bate certo. Opa, dois de coletivo aqui, ó. Ó, fodei. Boa, Thiago. Tá TADAMBI. Óta a carbo, papá. Vou extrair eu. rapaz essa arma é muito boa para estourar gelo boy costa 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 vss morri esse cara não morre nunca viado ai calica tá o chão não sendo a senúncia saber se está com as costas aqui e fio das peste a miséria do outro lado do outro lado posição a miséria ele falou a data foi de pau 201 de fim da peste aí aí ali ai ali ai ali cheguei o senhor tá com o celular igual do cara to ai tô ficando no iphone 12 pro max como é como é xrl é de minuto alguma coisa eu acho que é 98 eu to no iphone rapaz ou não é o membro dele só o capo vai revê não vai revê não só arrombado não vai revê não não tô de boa tem 2 e quem é o token colete 2 é só você comprar outro limpo boa ideia é isso me dá bala me dá bala de alp ah Luciano ta de alp não relaxa relaxa amigão e depois você não foi mais alto agora era para deixar alguém passar depois você queria o que milena me diga aí se abra com nós se abra o que se der se abra o que se der se você tá falando com nós se você tá falando com nós metido desse bolo netflix 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 tem né tem 2 televisão tem 2 televisão tem 2 televisão assisti uns televisão coladinhos não tem um umbrella cardemim até agora a maxilar ele tava marcando lá em cima minha última a última tem que ser o boi que última o que ta viajando ta cedo naquele dia você nem dormiu naquele dia você nem dormiu mas ela tava carregada você também você sabe que eu vou fazer live e não bota o celular para carregar oi fala que não vai fazer live em você é é é é é é é que será que foi com o o o o o o Perdão, professor. Professor o quê? Eita, que maluco! Partiu a aula. Que dia? Não sei. Agora eu não faço aula online, agora que eu vou ter que ir pra escola mesmo. Aí, aí, vou ver. Saber que as pessoas de tarde não gostam de acordar de manhã cedo, não. Hum, nem fale. Nem fale. Nem fale. Mistura a vida aqui. Um pouco disso. Falou se não ia pra pano kill aqui. Ó, ó. Agora me pergunte. Agora me pergunte se eu acertei algum tiro. Não sei. Acertei porra nenhuma, boy. Granada. Ah, boy, miserável. Vou morrer pra patina. Vai ter problema. O nome do dial, filho. O que é professor? Fací, como é o nome dele? K1 Quer. O quê? A professora Fernanda. Quero. Eita, porra, boy. Não quero assistir ela não, quero a professora. É isso mesmo. Eu não quero por aqui, eu acho. Cheguei. Rapaz, esse K1 tá bom no gatilho. Eu não quero por aqui. Eu não quero por aqui, eu não quero por aqui. Cheguei. Acho que tá por aqui. Cheguei. Aqui, aqui, ó. Em cima dessa casa que eu acho. Não, não tenho certeza. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tá, não, tá, não, tá, não. Tá na lojinha. Ah, tem, sim, na varazinha. Tem, tem. Tem, tem. Tá parando aqui aí. Boa. Não, tem, mas é pra mim. Eu sou o quê? Tem um aqui, tem um aqui na lojinha. É isso mesmo. Calma, eu tô subindo aqui. De novo você, meu jovem. Sei lá. Irineu. Ah, tá bom. Vem pegar ele, vem pegar ele. Matar ele. Chegou, né? Caraca. Já vi ele, já. Segue, pai. Aperta o negócio de reviver. Onde fica o negócio de reviver, tá, porra? Oxi. Seu zé de obrar é o cara aqui, boy. Pega o casa de madeira, casa de madeira. Casa ele. Porra, esse bicho anda, eu vou ver. Sai, Luciano. Pega. Tá o cara aqui, velho. Comigo. Calma. Dois, dois. Dois. Dos, dois. Tô. Tô. Tem capa-78 aqui. Depois de frente da... Aqui ó, tá na área de lado. Depois o cara pulou aqui. Matou, matou. Ele tem, macho, tomando. Não desvesti ele, se tira. Ele tem, em baixo, em baixo. Acho que tem cara aqui no celeiro. Ele tem não. Tem uma aqui na varanda, sobe com, sobe com, sobe com, sobe com, sobe com, tá com ele, pula embaixo atrás pra ver se tem mina, boa, tem outro L7 na sala ainda, não, o Lucien é único, claro, tá ligado, no Saturn é vai de demônios, daqui a pouco vamos acabar a live, jocês vão dormir, deixa eu passar aí velho, pode, tá me tirando esse bandido, quer deixar eu passar não, né? Eu quei eu quei eu quei eu quei eu Sai ali o cara li É só vocês saem mesmo Demônio Se morreu eu não salvo Mas não vou salvar Vai ter que comprar gelo logo Oi, 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 fala comigo Que é, der? Ninguém te amo não Tem outro lá na casa de salvar a lagoa. Tem cara aqui, pistola aqui, pistola aqui, ó. Pegou o cubo atrás da... Olha que eu tô sem cubo. Dá pra pegar a costa aqui, véi? Não sei. É isso mesmo. Tá aqui comigo. Ó, gente, aqui na minha frente. Toma aí três quilos de granada no meu zoolo. Derrubo em um. Não, você até outros. Ai, já tem que comer. Caralho! É o que? Que foi que caiu aí? Eu, né, véi? Me salva aí, Luciano. Você morreu aonde? Eu morri aí na casa. Morre viver, morre viver. Como é que você tá usando aí, Luciano? Boa. Que boa. Suave aqui, ó, já. A minha. E é como? A casa em madeira é só frente a você. Tem um no gelo do palhaço aqui, véi, ó. Gelo branco, quer dizer. Poxa, o cara doidão aqui tá com... Gelo atrás de gelo. Matou? Corre, 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 passa aí. Fica essa porra aqui, tá orando. Vai. Negão, eu tô de fama. Casa de... Casa do God tem. É, o Elton é brabo. Se, tipo, o Tino tiver lá... Ok. Na live do Elton. Ah. O Tino desce quebra. Ah, ele desce quebra, né? Sou do... Pula botão... Eu já pulo botão, né? Eita, porra. Tem cara na guarita. Quando é a última partida, o cara fica expirado. Que última partida? Não devia. Certo, cara, cara aí. Agora eu vou dizer sempre que é a última partida pra eu jogar assim, né? Pró, pula botão. Certo, cara aí! Pró, pula botão! Pró, pula botão. Nossa! Vamos acabar aqui o 3! Ah, se mudar pra onde rapaz? Pra minha casa? Até que enfim, depois de terminando, saiu um boia! Aleluia! Hum, coisa boa então! O cavão não vai mesmo não, né? O cavão descarado! Ah, pensei que esse filho da peste não ia! A última das últimas! Ah, eu morri! Se eu morrer eu saio! Opa! Reprendi o outro irmão! Ó, foi aí boi! Dava só na, na, no peito! Entretenimento, né? Tá certo! Bó, bó, bó Luciano! Vai lá Luciano! Vai trabalhar pra cedo! Agora é você! Ixi, boy! Ave Maria! Estudo se é uma onda, bó, 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 bó! Ixi! Eu não vou deixar aí na casa de Luciano nunca! Pode não! Não! Ô, velho! Vai começar! Vai ficar em rola! Filho da peste! Ficou soft! Ficou soft! Ficou soft! Ficou soft! Bora aquela ranqueada do PulliBota! Bora! Sai da minha opão! Sai,kyoiffe! Sua 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 Arquivo boy Acho que eu tô lembrado O carinha que pulou a guarita Seu tomo na boca Acho que eu tô lembrado dele A cara de calão bugou É nada boy Acorda não Eu vou dormir 5 horas da manhã Eu acordo 10 horas Ai 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 que vontade de dormir Costelado com a nega do lado Sua batalha Seu estilo Mas é massa demais O cara dormir com a manhã do lado Alô Como é que você sabe se eu tô gostando Ok Ai Não é sério Eu acordo 10 horas Minha irmã liga o som aqui Meu filho Se dormir é porque tá com muito sono Porque parceiro Aumenta o sono Mas altura eu fico cheio de ódio O cara não pode nem dormir Bom dia Bom dia monas Que isso Bom dia Adoro dar bom dia Ele nunca mais entrou no jogo Ele não joga mais não Ele não joga mais não Ele ainda tá namorando Ele não joga mais não É claro né Que cara conversa na hora Tem que dar prioridade a nega GL GL? Quem é GL? Você não sabe quem não Por que ele não trouxe a conta Pra nós jogar? Ele tá vendendo 20 reais Porra é essa Achou no lixo Eu fui A conta é boa Tem bandeirão Tem barba do Black Eu meti muito 20 quanto? Era 100 Diminuiu por 20 Deve ter alguma coisa estranha Deus é Mas ele dá um teco na conta Só o que Mas só vou jogar essa partida aqui Pra encerrar a live E você vai se sair É isso mesmo É boy O que vai ser daí? Milena Ah tá Luciana que vai sair Ela deu tchau Entendi agora Luciana já saiu dos tempos Mas Luciana tá na live Ele chegou aqui e falou Bom dia monas Bom dia monas Bom dia Ele tá bom Eu liguei agora Eu me liguei agora Bom 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 dia monas Ele é todo Guiadada Qual é Luciana? O pit Passacense 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 pro cara Luciana O cara não passa Passacense Véi Compartilha com o parceiro Luciana Vou pedir ele aqui Peraí Oh Entendi Entendi Sei lá Entendi errado Mas ele tá fazendo essa sense aqui Diz que é tudo zero bandido Mandei ficar com a sense dele Pra não falar outra coisa Você perde a sense do cara Você perde a sense do cara E ainda fica nessa E aí Luciana Ele mandou você se foder pra casa da porra Aí o cara mata a outra Deve ser tudo zero Deve ser tudo zero Confia Confia Bote a geral zero Depois eu ver se você vai mexer pra algum lugar Peraí Vou mostrar Vai 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 Porra Tá me batendo em tudo aqui Porquê Tá frio É É Inventarado Hoje que eu fui nessa caixa aqui Véi Que eu nem vi Vou dar uma chega em Rio Fundo Você vai fazer que porra aqui Vai chegar mesmo Você fala que vem Mas vem porra nenhuma Vou pra Terra Nova Ah, você vai pra Terra Nova Ah, eu vou depois Eu vou pra Rio Fundo Pá da cor lá Oi Pá da cor Como é que eu vou tirar seu emprego? Você é maluco? Eu falei, vai pra Jaco Ah Acho que isso é outra coisa Vai tirar as escadas Quem entendeu, entendeu É, quem entendeu, entendeu Tá meio estranho, hein, menino E aí, Nobru? E aí, Nobru, 5K Ah, é, Nobru, deve ser Nobru mesmo, velho Que ele perdeu Tem mais de 75 mil pessoas já assistindo É isso Vai, vizinho, sona minha tropinha Arrasta pra cima Tem mais de 75 mil, filho Quem falar que é mentira É porque tá mentindo Esquece, filho Que porra é isso aí, boy Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, filha, está aqui uns nos outros Isso é crime Ainda bem Nem seguiu Vou dar uma queixa Ela, ela Ela Eu segui Não, eu segui Ela não me seguiu de volta, não Que desumilde Não, a Fernanda seguiu Faz a Milena, não Ponto de ônibus Ponto de ônibus Ponto de ônibus Acho que tá muito longe Problema dele Tô aqui esperando o ponto de ônibus O ônibus Tô batendo o ônibus Ele daqui a pouco O ônibus O ônibus vai levar você Me segue de volta lá, Milena, vá É uma ordem O menino, segue lá Eu lá, me ajuda lá Pena, moral É isso aí, nessa meta de pegar 20 seguidores Não, pô, relaxa, Fernanda Relaxa Você não deixa terminar 20 mil Porra É, vai Já é, já é Deixa minha caixinha Deixa minha caixinha Porra nenhuma Aí com dois toros Todo mundo quer seguir eu É isso mesmo O ônibus Onde é, onde vai na rua Você tá indo pra onde aqui, boy Que onda Você tem que conseguir, né Eu segui você lá Você não me seguiu de volta Tiago também não me seguiu de volta, não Você não tem nem Insta, miséria Oi Cala a boca Você me segue, gente Seu feio Que feio, rapaz Que feio Pai, é feio aonde Tem até umas fotos minhas lá Que eu vou até apagar É o que? Umas fotos com as pessoas que Meu Deus Só de lembrar me dá É Que isso Que isso Os caras me reviverem aqui Vai não Não, eu te sigo sim Eu comecei a te seguir outro dia aí Meu nome é Onde line 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 Já tem uns dois anos Já é velha pra caralho Parece um dinossário Tiago é o menor da turma aí O menor O menorzinho da turma Ah, é mesmo Eu era pequeno, parceiro Mas eu cresci, né pai Você não vai ficar pequeno O tempo todo A não ser aqueles anão Mesmo de jardim É, essa quarentena Fez todo mundo crescer Ah, velho Tô grandão Tiago tem um mil e oitenta aí E tá, pô, um mil e oitenta também não Tem um mil e setenta e pouco Eu acho Eu acho aí E é um dinossário Ah, é bonzinho Poxa, onde, onde, onde Pega, pega Pega, pega Fica ontem Fica ontem Dezessete Eu acho Dezessete é quase um quinhinho Aí, rapaz Tô tão bom em arma, velho Achei que era alguém do nosso time Encosta, 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 bandida Poxa, o cara passou aqui Quem foi que dete esse cara aqui, velho? É o Zóio, viado Respeita a lenda, caralho Poxa, Zóio Ah, o pessoal ficou lá atrás Porra, tipo Eu evoluí, não foi pouco Tô bem evoluído Quero só uma bala Evoluir Eu sou Pokémon Aqui, ó É isso É isso Mais um dia, melhora Acabar nada Acabar nada Cara, sua filha tá na porra Feno, eu peguei o que eu queria Eu não sou bonito, tá ligado, mano? Mas antes da quarentena Eu era meu filho Um guaxinhinho E é um guaxinhinho Olha a Fernanda Ela falou Pokémonzinho Pokémonzinho de mamãe Ave Maria Ai, nossa, meu filho Meu filho é bonitinho É, só pra iludir, pô Mas disse que os meninos têm chance de ficar bonito até os 18 anos, não é? 20, sei lá Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Tá bem coisa tão bonito, né? Tá bem coisa tão bonito, né? Rederizou, uma só, uma só, uma só Tem cara revivendo lá no... Tem cara revivendo no gás, viado É, eu tô tentando ir lá, só que eu botei a chupitinha muito pra cima Sabe porra Vai, ele Oxi Viver Descreatinha Escavou? Salveu Salveu Aqui o bagulhinho sumiu Eu vou lá O cara tá embaixo, tia Vai, o cara sai lá Vai, a precisa salvar o aqui É porque eu não tenho foto minha antiga, senão eu pensar em me mandar pra vocês verem como eu era, ô meu Deus Parceiro, esse gato vai doer, negão Ah, ele tá no gás, né? Eita porra, fodeu Ah, é o primeiro, segundo O cara vai ficar marcando Não, pô, relaxa, confia, confia, vai dar bom Isso, bora de moto, esses caras aí Confia Não estou jogando na moto Vocês ficaram me agoniando pra fazer leve porque quis Eita, a água que tá na... Ah, foi o olho de vocês aí, véi Olha caraquilo A moto não tá dentro da água, véi Aí é piloto de frio, meu menino Ah, porra Ah, tirou eles aqui, ó, tirou eles aqui, ó Errei o tiro da AWP e tudo, será que eu tô bom? Puxa, mesmo assim não vai dar tempo, véi Ah, morri, véi Ele veio, véi Não vai dar não Como não vai dar? Vou falar mais baixo aqui pra minha mãe não me bater É só porrada Tem como matar leve e rápido Cagada não é bom assim, né? Ih, negócio de gada Puxa Ué, o raio também De que, calma? E a ponte vai É mesmo, e dez cheque E eu vou falar... Vai roxar, véi Aí, 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 calma, fala que loja... morri Aí, calma, fala que loja bonita é essa aí, é grandona costa, costa, gelo, 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 gelo PSS gelo virado já vai vir logo, vai, vai, vai caralho, já tá vivo aí e eu morri que vida o dobro vai morrer agora não é por aí não, caralho, não é por aí tchau nobro, morreu o swing nunca para, não para tem motor pra jogar sério eu sei que você não está montado se você está falando e aí nobro, fala com nós, vai caralho é, põe nobro eita, preciso de mira é, vem nobro, nobro da, se fodeu nobro da conta nova, esquece é o gelo é o carregador que está ficando travado é, fala que o carregador não vai ficar travado, eu sou de demônio parece que tem cara aí peraí Chico não está de fone não, mano na moral eu estou vendo andar aí, só frente, só frente, só frente pularam, pularam, pularam você também é burrinho estoura o gelo, burro muito burro só as costas você é burrinho também, bubói eita, desgrava foissada do crinco é, na trampa parece que chegamos ao final da live, né vocês vão jogar ainda? calma aí, caiu fora o swing nunca para, não para foi calma, vai mais não tchau vida eu não vou mandar mensagem para a menina agora, porque está tarde amanhã eu mando está ocupado? você ainda está acordado, é coisa ruim oi? está ocupado você? lá ele é sério? sem brincadeira estou eu vou mandar você fazer uma coisa para mim vai tomar seus infernos o Google tem um poeta onde? sai respeito da descrema amanhã eu mando mensagem para a menina ops, tem que ser a hora que amanhã eu mandava ai meu cura de escra pode mandar mesmo? eu vou mandar lá mas não, hoje hoje agora já é dia da hora de dormir o Thiago disse que ia mandar amanhã que eu já ia lhe dormir vai te lascar a Deus e aí amanhã eu mando amanhã não mais tarde o Chico vai se lascar a mensagem vai se f*** eu estou falando uma parada aqui na live Chico está agachando com a minha cara não dá para falar não com esses bichos não esses bichos olha o teu caco da maldade toma no chicote e aí meu o que quer que eu mandar mesmo? vou mandar vou mandar e vela nunca meu amigo K1 está aqui não K1 o que? Fernanda falou que está de vela estou aqui pô sempre pode Thiago a mãe eu mando a mãe é tão mais tem casal ai é? quem está de vela é eu estamos juntos a nós vamos sair que eu estou de vela ai sai ninguém te chamou aqui ai 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 droga vamos pegar esse cabineu aqui fi vou até passar uma temporada na casa de meu primo que primo? que primo? ii cara ah por que que era aqui? quem ia falar que aqui? ele mora lá no parque de São Cristóvão aqui mesmo não é o Anza Cristóvão? é o meu parque de São Cristóvão muito longe eu moro em pé eu moro em pé eu moro em Camarçaria quem? aonde? eu pego a mão aqui eu paro lá no... no atacadão é isso mesmo e foi isso? nunca nem vi não é não cão é não cão salve maria eu moro em Salvador rapaz e essa roupa aí fi? ai eita porra vou lançar uma aqui também agredindo a moda lança lança não deixa eu trocar o sapatinho espia depois fiquei falando é fica lançar uma roupa que eu não tenho ali alto vou lançar uma roupa que insana você não vai ficar de... ficar de preto e branco eita porra eu também to de preto e branco puta de cama e aí lança mel lança mel lança mel aí botar roupa de jogador é isso você que manda que jogador? tem meu jogador aqui botar aquela chuteira parra de cria só pra quem tem chuteira quem não tem tem essa chuteira e tem uma cana longa eu acho ei eu tenho uma chuteira também tá achando o que? cadê o cabelhão? cadê o cabelhão do Ney? Neymar quando chegou no dia do jogo parra respeita o cabelo é esse parceiro o que? partiu e jogou e foi o brasil imagina imagina eu chegando na casa de Milena assim com esse kit ave maria doido eu acho que você eu já ganhei água quente eu acho que você expulsa a vassourada não falei nada o chuteirinho de cria qual foi que essa camisa não combinou com esse short é isso mesmo ignorante a do brasil como com eita com pina aqui aqui ó com chuteira cano longo aqui ó cadê peraí urra eu sou o que tio a mina falou que você agrediu a moda todinha a menina chico esse bote esse cabelo lambido pera 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 que ela vai falar agora que eu vou te falar isso mesmo se liga nesse aqui ó esse aqui é raro de cria então de silenhaço ai dai bateu parece que o short do cara tá lascado a camisa do crc só autografado ainda pera deixa eu botar um emote de cria aqui emote de cria 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 de cria e aí sincronizou sincronizou e aí e aí e aí e aí e aí jogador de basquete, é boy. Acabou, acabou. Agora é anunciar, comemoração, comemoração. Do nada, comemoração. Sim, sim. Deixa eu botar bem mundo de jogador. Ai, ai. Ai, droga. Nem falo quente. Agora eu não gosto de futebol não, não gosto de basquete. É isso mesmo. Aqui tem um jogo de roupa de basquete, tem, né, vei? Ou não, tem, porra. Jogo de basquete, tem. Toma no xico, pode. Aqui, ó. Pera, roupa aí. Roupa aí da rei, cara. Ai, de basquete aí. Respeita, negão. Não, não, vai bater mais certo nesse personagem aqui, ó. Michael Jordan. Cadê ele, cadê ele? É de aqui. Michael Jordan. Agora é aquele jogo lá na mão. Vai com o Jordan. Vou ter que lançar o Michael Jordan também. Ainda, pai. Ainda, Bibi. Pera, eu vou fazer que nem... É um jogador, pai, que tenha... Ainda, Bibi. Coisa feia, mãe. Pera, porra. E eu só de pererê. Desgravei isso aqui, boy. Não, mano. Não bateu nada com nada. Agora, boy. Papai. Papai. Papai, meu. Chico, chico, chico. Chico, chico. No cala... Rapaz, minha papai, meu. Tá diferente. Agora aqui, ó. Peraí. Esse aqui você vai saber aqui, ó. Ou não. Rosal? Legal do Zap. Peraí, meu. Peraí, peraí, peraí. Vou tentar fazer aqui. Peraí. É um deganatizado. Tem uma camisa, pô. Era pra ter uma camisa que tem uma porta de uma... De uma toalha no pescoço. Aqui, ó. Aqui, ó. É um deganatizado. Não tem ninguém com sono, véi. O Milena não vai dormir agora. Porque ela não tá com sono. Então, você também não vai. Já, meu Deus, velho. Peraí, eu vou fazer mais um instante que eu faço. É aqui. Ih, é o negão do... Não, peraí, peraí. O negão do Zap não tem nada na cara, não. Eu vou lançar um negão do Zap. Ele vai dizer se não vai aparecer ou não vai. O quê? É o Brad Pitt? É o Brad Pitt? Peraí. Porra, vamos fazer o que enferma agora aqui, ó. Fale no que não parece com aquele bonezinho. O que é, pô? O negão do Zap ficou com aquele bonezinho. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Igualzinho, véi. Eu não tenho essa porra desse bonezinho, ó. De lascada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Petona dos ossos. Não é o quê, véi? É pecado. Ai. É o boné, Thiago. Ah, não, Thiago, não. Eita. Ai, eu vi. Eu não entendi esse final. O negão, o negão, o negão, agora ela até usa até óculos, ó. Ah, oi, Maria. Ah, oi, Mauaias. Agora sim. O negão, o que já... Botar aqui nome, mano. Fala o nome pra botar aí que eu jogo lá. Fala o nome. Que linda. Fala o nome do grupo, fala o nome do grupo aí. Tá arrumando, o que é isso? Eu pensei que ia mostrar alguma coisa aí. Espera aí, ó. Não, moedinho. Eita, pô. Eu acho que eu sou a pena, ó. Negão agora. Vamos lá. O senhor me entende bem. Mão-dia, Mão-não-s... É mesmo, Dizão, tem que ir dormir, pô. O que é dormir mesmo? Não, não sei. Ah, quer dormir. Até amanhã, de manhã, acordado. É isso mesmo. Porra, até que você, né, burro, negão. Fala o nome aí, fala o nome aí que eu criou lá. O nome de quê, rapaz? Bota o nome aleatório, eu vou botar o aleatório. Onde que é, rapaz? Ih, negócio de mau caminho. Deixa eu ver se o personagem aqui é o pai da Flak. Usava. Eu não amo inocente, os caras caçando riadagem. O que é, pô? Bota aqui nome, boy. Vou botar qualquer nome lá, pera aí. Até dezenove ano, eu tô em dezessete. A menina aqui. Já tá guardiando a tua menina aí, vem. Já tô guardiando ninguém, namora pra ninguém não, bô. Você é rápido, não. Não, não mora pra ninguém, você não mora, velho. Você é rápido, negão. Por que, rapaz? Tira uma corrida. Eu consegui... Tutis, tutis, quero ver... Vamos gerar global pra ver se vem alguém. Ai meu nome também, quer ver? Eu sou coçado... Caiu o maluco aí. Jubileu. Bom dia, monas. Olá, tudo bem, querido? Tá tudo bem, querido. Tá encerrando a live aqui, minha tropa. Deixa eu mudar pra me colocar em grupo. Valeu, tamo junto a todo mundo que colou aí, minha tropa. Só fé, só fé, amanhã tem mais.